É isso aí, estamos ao vivo com o quatrocentésimo, octagésimo, isto no podcast, dia 20 de março de 2024. Seja muito bem-vindo você que está ao vivo, você que está assistindo agora com a gente, está acompanhando. Show de bola, obrigado pela audiência. E você que está também no gravado, em off, está assistindo depois. Obrigado por ter escolhido a gente para assistir aí esse papo super interessante que a gente vai entrar hoje para a gente entender a fundo aí sobre a astrologia hermética, que a gente vai falar sobre o cultismo, não tem como fugir, sobre muita coisa aí que é discutida às vezes aqui no programa também. Boa noite, Bruno. Boa noite, Felipão, boa noite a todos. E está mandando recado para alguém aqui? Não, velho, é que eu estou com... está caindo a banda. Apresente o nosso convidado hoje, vai. Vou apresentar um dos maiores ocultistas do Brasil, pode-se dizer assim, e hoje vem falar sobre a astrologia hermética, além do que a gente estava... além do ocultismo em si, Marcelo Deudebio, acho que pela quarta, quinta vez aqui no Stoneboard Cash. É isso aí, sabe, Felipão, isso aqui é o podcast que eu mais gosto de vir. Aí sim, pô. Já passou. É isso, seja bem-vindo novamente aí, Marcelo. Sempre um prazer ter recebido você aqui. E vamos hoje conversar aí sobre essa astrologia hermética. E óbvio que eu quero saber de cara aí a relação dos... de como surgiu esse papo de astrologia, né, cara? Pode puxar um pouco mais o mic. Vamos lá, peraí. Eu comecei... A primeira vez que eu ouvi falar de astrologia foi em 95, que era o Frank... Hoje é Frank Avabashi. Ele era tipo um astrólogo carioca, tinha 40 anos de profissão, e ele era Rosa Cruz. E ele ia dar um curso de astrologia dentro da Rosa Cruz e tal. Aí eu falei, ah, puta que pariu, a astrologia deve ser um negócio muito zoado. Eu vou lá para tirar muito... Já foi com preconceito ali, já. Eu fui com mega preconceito, eu fui falando, mano... Porque você cresce achando que, cara, a astrologia é horóscopo de jornal. Você abre lá nos sites fisiotéricos, tem um cantinho e tem lá... Seu sol, 12 signos, o horóscopo do dia é o pior ainda. Sua semana vai ser desse jeito. Você vai lá no universo e fala assim, três signos vão estar ricos essa semana. Aí você olha, meu, não tem como achar um negócio imbecil, né? É verdade. Eu falei, vai ser muito zoado. E aí a gente foi e fez o mapa. Aí eu falei, puta, esse mapa era muito complicado. Porque é um mapa que ele é calculado. Na época não tinha computador, não tinha nada. Então você levava uma tarde inteira, tinha um negócio que chamava efemérides. Que são as posições dos astros. Então você tinha que, literalmente, fazer todo o cálculo de como é que estava o céu naquele momento. Com os ângulos, com os graus e tudo. Aí ele explicou o que é cada signo, né? Eu vou explicar para vocês hoje também, depois a gente conversa. E aí falando, essas são as qualidades. E aí você pegava o mapa de cada um e começou a estudar o mapa de cada um. E aí você vai olhando o mapa e fala, caralho, isso aqui está muito certo. E aí você ia vendo os outros detalhes e quanto mais você ia afundando, mais assustador o negócio ia ficando. E aí chegou no final das primeiras semanas e eu falei, cara, não é possível isso aqui. E aí eu fiz mapa de mãe, depois irmão, amigo. Depois eu cheguei a pegar desconhecido e fui testando, né? Aí, bom, hoje eu já fiz mais de 6 mil mapas. Caramba, é muita coisa. E é assustador. Toda pessoa que a gente... A gente tem um projeto de hospitalaria no Mayhem, que você doa a cesta básica. E aí a gente faz o mapa. Pô, legal. Porque a gente tinha um projeto de fazer um livro de astrologia completo. E aí a gente ia precisar de muito material, muito dado, né? De muitas pessoas diferentes para testar, para colocar e tal. E finalmente o livro vai ser lançado. A gente depois fala disso daí. E a gente começou a oferecer, né? Em troca de cesta básica e foi fazendo com o pessoal. Foi traduzindo, foi montando os aspectos, tudo, tudo, tudo. E depois de 6 mil mapas, a conclusão que a gente chega é que ele é assustador. Assim, é um negócio fantástico. Ele é um poder. Depois eu fiquei até feliz de que as pessoas comuns não acreditam em astrologia. Porque com certeza elas iam fazer muita merda. Porque quando você realmente aprofunda nisso daí, você ganha um poder muito grande. Porque você conhece as pessoas a fundo, em volta só pelo mapa delas. Caraca. Então isso te dá um poder de negociação, de barganha, de você conhecer a pessoa. Se eu vejo o seu mapa, eu vou fechar um negócio com você, eu já sei se eu tenho que oferecer muito rápido, tirar... Você costuma fazer isso quando você vai... Você tem essa parte. A gente usa um negócio chamado magia planetária. Tá. Que é, por exemplo, para fazer a melhor data para fazer um ritual, por exemplo. Então isso é muito usado dentro da maçonaria, dentro da Rosa Cruz, dentro do martinismo. E a evocação de anjos, que também tem tudo a ver com essa astrologia que é separada. Que a galera lá fora conhece só como anjos cabalísticos, né? Aqui no Brasil era a Mônica Bonfiglio, que lançou em 1990 alguma coisa. Foi um sucesso absurdo e tal. Mas aí a galera só sabe qual é o seu anjo cabalístico, né? E é um negócio bem rasinho mesmo. Só que quando você aprende a fazer essas evocações desses espíritos, é uma parada muito legal, muito profunda e muito forte, do ponto de vista de ritualística e magia. Aí, você vai fazer essas evocações desses anjos. É como se fosse o quê? Como se fosse uma meditação ali? É uma meditação com salmos. Ah, então você vai lendo ali. Você vai ler os salmos. Tem um salmo para cada anjo. Isso não é nem difícil de achar, né? Em qualquer internet, porque é tão popularizado, por sorte, que você digitar anjo, qual é meu anjo, dia de nascimento e tal, você vai achar. Essa informação não é tão difícil. E é tão tranquilo de você entrar na vibe com esses anjos, só que dá para você aprofundar mais, porque eles são regentes de determinados signos, cada um tem um, cada um tem um planeta, tem uma esfera, e aí você tem os incensos de cada um, você tem o tipo de vela e tal, e aí você realmente aprofunda. E na Golden Dawn você tem as imagens telesmáticas, que ainda é uma imagem que você constrói para você, tipo, chamar o anjo. Aí ele vem em sonho falar com você. Caraca, aí é muito lindo. A parada é muito legal. Ela vai além do que a gente conhece como a magia noquiana, né? Ele está no mesmo nível da magia noquiana, só que como ele é muito mais praticado, porque a galera alimenta a egrégora. Vocês já ouviram, com certeza, dos 72 nomes de Deus? Sim, 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 sim. O Yair, do Kabbalah Center, todo mundo conhece. Essa energia, esses 72 nomes de Deus, são esses 72 anjos. Cada anjo, ele é uma manifestação, não vou falar física, ela é uma manifestação divina e espiritual de cada um desses nomes. Então quando você está fazendo essa evocação divina, você está entrando em contato direto com esse nome. Ô Marcelo, isso aqui a gente ouve falar bastante, os 72 nomes de Deus, como assim, como os 72 daimos da Goécia. Mas assim, o que eu quero entender é como é que surgiu esses 72 nomes de Deus? De onde vem isso? Então vamos lá. Eu acho que é mais fácil eu começar pela astrologia. O ser humano, quando estava lá, há 6 mil anos atrás, ele observava o céu porque ele precisava acompanhar o planeta para entender quando é que ele plantava, quando é que ele colhia, quando é que ele ia colher, quando é que ele guardava sementes. Você tem um momento que você precisa escolher a semente que você vai comer e a semente você vai guardar, porque daí tem o inverno, quanto que vai durar o inverno, quando é que vai ter sol de novo. Então eles observavam tudo isso e eles percebiam que eles acompanhavam as estrelas e elas eram meio que fixas. Então você olhava e sabia que nesse determinado tantos dias passavam, você sabia que até o eclipse. Então esse foi o primeiro uso da astrologia. Então foi para a agricultura e o planeta. Depois tem uma explicação esotérica que diz que os anjos desceram e ensinaram a astrologia para os humanos. E a gente entende hoje que seria como se esses espíritos mais evoluídos viessem e ensinassem alguns dos estudiosos, dos sábios dessas ordens iniciáticas, como é que você interpretava esses pontos do céu para você usar esse poder, ok? E aí você fazia por simpatia a energia que estava do planeta, você conseguia atrelar isso num ritual mágico. E aí surgiram os mapas astrais e aí o pessoal começou a fazer essa medida. Depois isso foi evoluindo, mas a origem da astrologia é essa, né? Então aí que começou. Então onde que vem os 72 nomes? Eles vêm direto da cabala. Vamos lá, vamos lá. Vem direto da cabala. Então existe um ponto dentro da Bíblia, quando os judeus saem do Egito e Moisés abre o Mar Vermelho, eles falam que aqueles versos, eles são os versos especialmente sagrados porque eles marcam aquela ruptura e a saída do povo judeu do aprisionamento, né? Então são três versos de 72 letras hebraicas. E aí você pega a primeira letra do primeiro verso, a primeira letra do segundo verso, a primeira letra do terceiro verso, forma o primeiro nome de Deus. Aí a segunda letra, segunda letra, segunda letra. Até os 72. Até os 72. Quando você junta isso, aqui formam, a gente tem aqui esse diagrama que são essas letras agrupadas. E aí é uma coisa bacana, porque quando você estuda cabala, a gente sabe, da outras vezes que eu vim aqui eu expliquei, né? Que cada letra hebraica não é só uma letra, ela representa toda uma ideia, um conceito divino. E aí você, juntando essas três letras, você entende que aquele nome de Deus, ele trabalha com algum conceito divino. Então vamos dar um exemplo pra ficar claro. Também vamos começar a explicar do mapa. Então o primeiro anjo de todos, quem que é o anjo 1? Ele é Verruyá. Então Vav-Ré-Ré. Esse é o primeiro anjo, ele é o que abre o ano novo. Que por sinal, é hoje, né? É, o pessoal tá comentando. Hoje é ano novo, não é coincidência de eu estar aqui. Astrológica. Hoje é o ano de verdade. Hoje é o primeiro do ano. Mas primeiro é só, mas é na astrologia tradicional, né? Hermética também conta também. Todas as ordens iniciáticas. Hoje é o ano novo pra todo mundo. Então não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Então a gente tá... O menino lá de Telemann, que veio no dia 9 do 3, tá ligado? Aí o... É o segundo. Não existe coincidência. E... Aí você tava falando da primeira. Aqui é o ponto onde a gente tá. Então esse é o anjo que tá hoje... E aí o que que é esse V-Ré-Ré? Então Vav, ele quer dizer prego. Ele quer dizer a... A construção da sabedoria. Então o Vav, ele é uma letra. Eu vou tentar explicar do jeito mais focinho possível. Ele conecta... Rock e Mark seria a grande sabedoria de Deus até Resed, que é o Júpiter, que é a inteligência humana. Então o Vav é uma letra que ele tá puxando uma sabedoria pra baixo. O Ré é uma janela. Ele é o imperador no tarô. Ele é a letra que causa a iluminação de um processo. Então quando a gente tem o Vá e o Ré, significa que você tá trazendo como se fosse um vitral de uma igreja, a luz divina pra iluminar uma festa de alguma coisa que tá começando. Entendeu? Então essa análise, esses símbolos que eles trazem, ele também carrega o que é que esse anjo faz. Essa parada é milenar, né? É muito louco. Não, isso tem três, quatro mil anos. Caralho. Que os caras usam... Os judeus pelo menos faziam isso e depois os ocultistas, né? Então por que que significa... Então essas três letras elas trazem isso. Então qual é a sensação de estar diante desse anjo? É a sensação de você entrar numa igreja e ter aqueles vitrais gigantes e você vê a grandiosidade do divino e fala, pá, tô pronto pra começar uma coisa nova. Sim. E aí esse é o anjo que começa os grandes passos. Então Verruyá é o primeiro anjo. Então é o primeiro grau até cinco graus de Ares. Depois a gente fala de Ares. Mas cada um desses setenta e dois nomes, ele tem uma combinação. Então aqui ó, você tem Ré, Ré, Aín. Você tem Lamer, Vavav, você tem... Cada três combinações vão ter três partes ali que são letras que trazem um sentido. Então cada um desses setenta e dois nomes tem um poder especial divino. E por que que isso aqui tem a ver com os signos? Ele tem o signo de peixes que a gente acabou de sair, que é o signo espiritual. E a gente tá entrando no signo de Ares, que é o de liderança de começo. Então seria um começo espiritual. É alguém que tem a sabedoria espiritual pra iniciar um processo. Então aí como é que seria essa invocação de anjo que a gente tava conversando antes? Se você for acender uma vela pra esse anjo, tem um salmo. Sim. Aí você fala, pô, por que que é esse salmo e não outro? Específico. Esse salmo vem da Torá. Vem dos salmos em hebraico. Então quando você tá lendo em hebraico, você lê aquele salmo, ele vai repetir essas letras. Três vezes cada letra. Então você vai falar a letra. Então você tá chamando o anjo. Na tradução pro português ou pro latim, você perde essa magia. Então ela é mais forte se você souber em hebraico. Mas funciona também porque, segundo consta, você fala com o anjo pelo coração. A intenção. Então a intenção é que vale. Não mais vale uma veinha lendo salmo do que um cagador de regra charlatão decorando um negócio que ele não sente. Deixa eu só entender uma parte sobre esse início aqui. A gente tá entrando aí, então, aqui você disse, né? A gente tá nesse exato ponto aqui. Aí o ano vai passar... Como é que é? Verruia. Verruia. Tá. Mas vamos supor, esse aqui não é o meu anjo da minha data de nascimento. Não. A pessoa pode acender uma vela e fazer o salmo pra esse anjo, a cada anjo? Pode ir pra qualquer um deles. Independente de ser o seu ou não. Os anjos, eles têm poder infinito. Não custa absolutamente nada pra eles ajudar um irmãozinho menor. Entendi. Então qualquer coisinha que você fizer e sintonizar, basicamente a teologia é a magia mais poderosa que tem. Entendi. Então a gente vai entrando aqui nesse ano novo? Isso. Ele vai daqui aqui? Isso. Ele vai seguindo agora os dias, né? Mas aí seria por semana? Então cada um desses aqui são cinco graus. Então essa tabela aqui que a gente tá olhando é um disco que vai representar o zodíaco. Então o zodíaco vai ter doze signos. Daí depois eu vou falar de cada um pra gente entender. Cada um desses signos, ele tá dividido em cinco graus. Então é o primeiro decanato, segundo decanato, terceiro decanato. Cada decanato, ele tem dois anjos que tomam conta dele. E aí esses anjos, cada um deles tem uma qualidade divina que representa a essência mais pura desse signo dentro da energia divina. O que eu não entendi é quantos dias eles representam? Cada duplo? Ah, aproximadamente cinco dias. Cada duplo ali? É, cada anjinho desses é aproximadamente cinco dias. O ano tem 365 dias. O círculo tem 360 graus. Então dá mais ou menos um grau por dia. Então o Sol, ele vai fazer essa volta que marra ou menos um dia por grau. Por isso que quando você compra a revistinha de anjo, eles vão falar que tal dia é tal anjo, tal dia é tal outro anjo. Mas é meio arredondado, porque na verdade é uma fração meio complicadinha. É, porque depende muito... Não acaba certinho. Tipo, o ano novo, ele foi hoje a 1h15 da manhã. Nunca... Não é um ano novo, não é a meia-noite virada. É sempre um dia esquisito. Aham. Porque não é um dia arbitrário humano. Sim. É um dia que é da natureza. Aham. E aí a pessoa, ela pode então descobrir ali qual que é o anjo dela mesmo no dia dela. Ela pode específico. E aí é facinho. Hoje em dia você vai em qualquer site, faz o seu mapa e aí ele vai te dar exatamente qual é o grau do signo que você está. Então, por exemplo, você vai abrir um grau e ele vai te falar que você está em 12 graus de virgem ou 13 graus de escorpião. E aí você faz a conta e aí você chega no anjo certo. Porque se você for olhar para o tabelinho, eles vão falar, ah, 30 de julho é um anjo, mas nem sempre ela está certa. Então, o método correto a fazer é... Precisa do quê? Da sua data de nascimento? Sua data de nascimento com o horário. Com o horário. É porque é aí que faz o horário. Mas se você não tiver o horário, ainda assim não vai te atrapalhar muito porque ele vai estar certinho. O horário é mais para calcular ascendente. Sem o horário você pode fazer sem problema nenhum porque vai dar para calcular. Se você não souber o dia, mais ou menos, talvez a lua dá um pouquinho fora de curso. E como você falou aqui, os signos então são o mesmo que da astrologia tradicional ali? É a mesma coisa. Então, se o cara sabe a astrologia tradicional, é o mesmo signo, a mesma energia. Então, acho que seria legal a gente falar um pouquinho. Você nasceu 1 e 2 da manhã. Você fala de cada signo? Você fala? É, uma explicação, né? Por que que tem signo? Por que que existe, né? Por que que Ares chama Ares? Por que que... Vamos começando por Ares, então. É, o signo do momento. Ares é o do momento. Ou vamos começar pelos... Então, vamos lá. Antes da gente falar de signo. Vamos falar de elementos. Boa. Porque a gente sabe que tem quatro elementos. A gente já aprendeu na Umbanda, que em Umbanda que vem aqui os caras falam, né? Terra, fogo, água e ar. Então, terra é o mundo material, é a matéria, é aquela energia de aglutinar coisas. Então, organizar coisas, fechar coisas. Então, tudo que tiver a ver com o elemento terra, você está fazendo uma magia de juntar coisas. Juntar dinheiro, organizar, fazer uma coisa de tradição, físico, esporte, saúde, tudo essa energia. Aí você tem a energia de água, que é a emoção. Então, a amizade, choro, ódio, beleza, todas as emoções, o emocional, cuidar das pessoas e tal. E aí você tem o ar, que é o intelecto. Então, que é a gramática, a retórica e lógica, a conversa, a amizade, viajar, descrever o mundo, coisas... A socialização. E depois você tem, finalmente, o fogo, que é o ímpeto. O áris é o fogo, é briga, guerra, aparecer, ganhar, correr, 300 de esparta, essa energia. O José, acho que... Então, ok. A gente tem quatro elementos. Só que são 12 signos. Como é que eles se misturam? A gente vai ter aí o ponto inicial da astrologia, que eram as estações do ano. Então, tem quatro pontos principais. Dois solstícios, dois equinócios. Então, hoje a gente está no equinócio de outono, para o hemisfério sul, de primavera para o hemisfério norte. Aí, depois, você vai ter um outro ponto, que é o equinócio, e outro ponto, os dois pontos que são os solstícios, de verão e de inverno. Que marcam as estações. Então, a gente está começando aqui o outono, ou no hemisfério norte, a primavera. E aí, você vai ter começo, meio e fim de estação. É, dividido em três partes. Dividido em três partes. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Três vezes quatro, 12. Sim. A gente tem os signos. Então, quais são os signos? Vamos lá. Signos do fogo. São três. A gente vai misturar esse começo, meio e fim. Eles vão chamar de cardinal fixo e mutável. Que vem da alquimia. Que é o enxofre, o mercúrio e o sal. O enxofre, ele é a energia de você comandar as coisas, de brigar, de ser um governador, de uma parte espiritual. O sal é uma parte física. E o mercúrio, ele é a mente. E aí, a gente cruza tudo. Então, por exemplo, nos três signos de fogo, a gente vai ter um fogo cardinal, um fogo mutável e um fogo fixo. Então, existem três signos de fogo, que são Ares, Leão e Sagitário. Eu, sou eu. Então, Ares, o que é o Ares? Ele é o fogo cardinal. Tipo, ele é o fogo porradeiro. Ele é o fogo do fogo do fogo. É o que vai para a guerra. Se eu perguntar, qual é o signo mais briguento do Zodíaco? Ares. Ares. Porque ele tem a energia de explosão. Então, a energia que a gente chama de Ares é uma energia que é de impulso, de paixão, de tesão, de competir, de ganhar, de estourar. Aquele que sempre quer chegar na frente do coleguinha. Líder, coragem. E aí, você tem um monte de vocabulário que vai descrevendo o que é o Ares. E aí, você tem também os vocabulários negativos. É o teimoso, briguento, agressivo, iracivo, ingênuo. Então, você vai ter várias coisas. Detona a Ares. Mas faz parte. Não é que seja uma característica de Ares. Ares é a energia da explosão. Você pode usar essa energia de uma maneira altruísta. Ou seja, para o bem de todos. Tipo, ser um líder. Ou você pode ser um cuzão e bater e juntar cinco numa gangue para bater num mais fraco. É a sua escolha. É a sua escolha. Então, a escolha é que determina o anjo ou o demônio. Então, o Ares é só uma ferramenta. O zodíaco é uma ferramenta. Então, o que a gente teria, por exemplo, o outro signo de fogo, que seria Sagitário. Que é o fogo da mente. Sagitário, o pessoal fala, você vai procurar... Ele fala assim, é o signo do professor, do educador, do pesquisador. É o cara que ele olha em volta, ele observa o que está acontecendo, junta uma ideia. Aí, ele olha em volta, junta outra ideia. Ele olha em volta, ele vai se especializando. É uma energia que ela anda em espiral. Então, o Sagitário, ele faz isso. E aí, você pega em graça, ele é o especialista em alguma coisa. Ele vai querer ser o cara que sabe mais de tudo daquilo. É, é verdade mesmo. Então, tem todo o processo. Por quê? Porque é uma energia de explosões, de fogo, só que dentro da mente, filósofo. E aí, você tem o fogo físico, que é o leão. Que eles falam que é o signo que quer aparecer. É o signo de pendura a melancia no pescoço. Que gosta de alofote. Mas a ideia do leão é de brilho, é nobreza, é o rei. Ela lidera pela nobreza. São pessoas que, quando estão fazendo bom trabalho, né? Elas fazem as obras e lidam muito com essa ideia de imagem. Por isso que aí tem a ver com ator, tem a ver com cantor, com aparecer, com propaganda. Geralmente, a proquinha de leão ali tem uma... Quer aparecer, quer brilhar. Quer, tipo, vestir um vestido decotado. Quer aparecer. Então, o leão, ele gosta de estar nisso. Por quê? Porque é essa luz, é esse fogo dentro do físico, no fixo. Caraca. Entendeu? É essa parte. Esses são os três de fogo, né? Esses são os três de fogo. Aí, a gente tem os outros, por exemplo, de água. Que seriam câncer, escorpião e peixes. Então, o câncer, ele é o quê? Ele é água cardinal. Então, ele é o quê? É emoção tomando conta. Todo mundo fala que câncer é o signo da mãe. Que cuida, que toma conta, né? Mas câncer também é o signo do ciumenta. Namorada ciumenta, mãe, tá? Ah, que é câncer. Mas olha que interessante. Você vê aquela energia. É um signo de música, de cantar, de conduzir os outros através da emoção. Então, você percebe. Ares e câncer, eles têm uma coisa a ver. Tipo, mas o Ares é aquele guerreiro. Trezentos de Esparta. A energia de câncer é aquela energia da mãe que cuida dos pintinhos, dos crianças, da creche, dos hospitais, das pessoas. Mas não quer dizer que não seja malvado. Um câncer maligno, ele é extremamente cruel. É os dois extremos. São os dois extremos. A energia de câncer é cuidar. Mas se você tá torturando uma pessoa, você não vai cortar ela bem devagarinho pra ela demorar pra morrer? Sim, vai enfiar o dedo no buraco da bala. A diferença de uma enfermeira que tá num hospital cuidando da criancinha pra ela viver e de um torturador que tá cortando a pessoa pra ele viver mais tempo e sofrer, é só intenção. Então, uma das coisas que a gente entende muito de zodíaco é que uma pastoral é uma ferramenta. E aí as pessoas usam desse poder. Aí você fala, ah, mas aí eu sou de câncer. Significa o quê? Que significa que na sua essência, na sua fagulha divina, você carrega um potencial pra manipular essas emoções. Sim. Como você vai fazer isso? Aí a gente vai ver daqui a pouco. Aí a gente tem peixes, que é a emoção na mente. Aí a gente sabe que peixe é tudo viajado, né? Peixe é poeta, tranquilo, desligado, perdido. Perdido, um monte de médium de peixes, eles têm contato com o astral, poesia. Eles são empáticos, porque eles sentem a emoção do outro. Então, peixes, eles podem ser, tipo, grandes médiums e às vezes estão em grandes viciados. É uma energia que ele foge do nosso mundo. Ele quer ir pro astral, pra fantasia. Então, ele pode cair no vício, pode cair na droga, pode fugir. Ele quer ver naquele mundo lúdico ali. Ele vive num mundo peixes. É uma energia que tá em contato com a outra... Quando a gente se perde, quando eu dou aula disso, a gente fala assim, quando você esqueceu o que significa tal símbolo, pensa em qual elemento que é, qual é o tal, e aí você entende. É como se a astrologia fosse uma matemática de sentimentos, uma matemática de adjetivos, vamos colocar assim. E aí você vai encaixando e você vai trabalhando essa energia. Porque, assim, é interessante isso, que quando a gente é pequeno, eu duvido que não tenha muita gente no chat que já pensou assim, e fica sabendo que o signo tem a ver com o céu e tal, ficava vendo se as estrelas desenhavam realmente um touro, um peixe, uma libra, tá ligado? Um escorpão, um caranguejo, se parecia mesmo, sabe? Quando eu era pequeno ficava, cadê a porra do signo? Sabe que eu entrevistei um dos caras, um gringo, que fez o melhor software de mapa, né? E ele falou que ele estava no Nepal, e ele tomou cogumelo e ele olhou para cima e ele viu os desenhos. Ah, eu já não duvido. Aí eu falei, ok, cogumelo eu acho que é bem possível, eu acho que os antigos devem ter visto isso. Com certeza. Ali, antigamente, era... Então, eles enxergavam, a gente tem uma certa energia nessa parada, né? Tem. Vamos lá, aí a gente tem escorpião. Que é de água também, né? Que é de água também, mas aí ele é água fixo. Então, ele é o terceiro da água, ele é água prática. Então, o escorpião faz o quê? Ele manipula sentimentos para fins práticos. Foi. E aí, todo mundo odeia escorpião, porque fala que é traiçoeiro. Na verdade, o escorpião é meio que um bom conselheiro, ele lida muito com as coisas dos outros. Então, ele pode ser um excelente diretor, um grande conselheiro, ou um grande manipulador emocional. Então, traidor, safado, tem um monte de mulher, então, são as energias de câncer. Então, é extremamente sexual, mas não, o escorpião, ele é profundo. Então, ele quer ir lá no fundo, emoção, para arrancar. Ele não se contenta com coisinhas supérfluas. Aí, não é uma energia profunda. E aí, a gente vai entendendo. Por isso que tem esses grandes arquétipos, né? Aí, que a gente vai ter... O ar, que é a comunicação. A gente vai ter gêmeos, libra e aquário. Então, libra é o ar cardinal. Ele é o ar que comanda. Então, é o signo de juiz, de advogado, de diplomata, de vendedor, de puxa-saco. Então, o libra, ele consegue entender o outro. A sala é a libra, né? É a energia do outro. Então, ele sabe, ele pode virar e falar assim, ah, eu entendo o Felipe e aí você pode ser um grande... Entender as pessoas. Então, vocês estão brigando. Então, eu tenho uma energia libriana agora. Eu sei o que você quer, eu sei o que você quer. Eu consigo fazer com que vocês cheguem em um acordo. Consegue imediar. Então, eles são os melhores diplomatas, os melhores negociadores, os melhores entendedores. Mas também, eu sei o que você quer, eu posso te manipular. Então, na oitava abaixa... E aí, ele fala, ah, mas libriano é indeciso. Não é que é indeciso. Ele fala assim, vamos sair para jantar. Daí, ele fala, pô, o Filipão gosta de tal coisa. O outro gosta de tal coisa. Ela quer jantar e tal. Onde é que a gente vai? E aí, o cara não consegue tomar uma decisão porque o libriano quer agradar todas as energias. É verdade. Se você pegar um ariano, por exemplo, ele vai virar e falar, fô, não sei se você, estou indo no Burger King de quem quiser que vá em mim. Está nem aí, é. Então, as energias, elas fluem desse jeito. Aí, a gente tem gêmeos, que é o ar no mental, o ar mutável, que seria o quê? O que? Cabeça de vento de zodíaco. Tem a ver com... É uma energia muito de comunicação. Então, é uma energia que está muito rápida. Ela fala, ela traduz a realidade em palavras. Tem muitos amigos, 500 mil amigos, mas aí você pergunta, qual o sobrenome da pessoa? Não sabe. Tipo, sentou na mesa, é colega. E viaja. E passa assim, fui para a Europa. Conheci 12 países em dois dias. Você fala, mano, você não conheceu a Europa. Tem como, é. Não tem como, né? Essa energia é tipo TikTok, Instagram, rápido e pouca profundidade. Você vê, ele é o oposto do quê? Sagitário. Que Sagitário quer aprofundar em tudo e saber tudo até o último detalhe. A energia de gêmeos não. Ela vem um pouquinho de cada coisa. Sagitário é mais profundo. Gêmeos é mais raso. Mas são as mesmas energias. Depois a gente tem, finalmente, Aquário. Que são os maluquetes. Ele pega a energia mental e coloca na prática. Então eles são os caras que rompem barreiras. Aquariano é o cara que você não define. Ele pega uma energia e o que ele quiser, ele faz. Então eles são os doidos, os hippies, os cientistas malucos, os caras que quebram as regras, os hackers. É a galera que está rompendo qualquer tipo de regras. São as pessoas necessárias no mundo. Para dar uma avançada. Então aí, quando a gente tem terra, a gente vai ter também os três signos. Capricórnio, Virgem e Touro. Que Touro é o mais pesado de todos. Capricórnio é terra cardinal. Ou seja, é a energia militar, é a energia de lógica. É a energia que protege o mundo. Capricórnio, eles são os chatos. Depois você tem Virgem, que é a energia mental. É intelectual e tal. E a galera que cuida de trabalho, de pesquisa, é uma energia muito mental. E finalmente, Touro, que é a energia de ganhar dinheiro, de acumular e de pôr a mão na obra. É o que é a energia de fazer acontecer. Percebe? A gente tem todos os grandes arquétipos da humanidade que estão representados aí. E os negativos de Touro? Conta pra mim, por favor. Deixa eu ver. Pão durismo. Não gasta, não sai, não quer perder. É isso mesmo. O taurino, pra você negociar com o taurino, você não fala quanto que ele vai ganhar se ele fizer. Você fala quanto que ele vai perder se ele não fizer o que você quer. E aí o taurino não quer perder de jeito nenhum. É verdade. O taurino quer ganhar. O taurino não abre mão. Ele precisa de estabilidade. É uma energia que é uma rocha. Tá ok? Mas aí a gente sabe. Mas eu falei os signos, mas não é essa a ordem que a gente enxerga. Porque ele vai mudando. Ele pega lá fogo, depois terra, depois ar, depois água, depois fogo, depois terra, depois ar. É cada época ele... Ele vai mudando. E aí é cardinal, fixo, mutável, cardinal, fixo, mutável. Então é como se essas energias de elementos elas vão estar sempre girando em movimento. Agora, Ares, porque é o fogo cardinal. Por que é o carneiro? Porque naquela época era onde começava a primavera. Então a galera observava em volta duas coisas. Primeiro eram os carneiros que estavam todos felpudinhos. E aí a galera tinha que tosquear, vendia a lã. Então no comércio eles falavam, pô, esse aqui é o mês do carneiro. Então o mês ficou. E aí eles deram o nome da constelação. Então foi toda uma série de símbolos que o Jung ia chamar de inconsciente coletivo que construíram associados com essa energia. Mas por quê? Isso é tudo para quem tem colheita. Se você pegar um cigano, um horóscopo cigano, eles chamam de punhal. Punhal. Porque punhal é o que o líder carrega, o valente, etc. Porque eles não têm plantação. Aí logo em seguida a gente vai entrar em touro. Por que é touro? Porque é a época de plantio. Aí a galera tinha que plantar. Então o touro puxava o arado. O touro, a vaca dava leite. Então você tinha aquele símbolo de riqueza, de acumular. Quem tinha mais gado tinha mais poder. Então você tem essa ideia. E a energia que o planeta precisava naquele momento era a energia de plantar a semente. arar a terra. Era uma energia de cuidado. Era uma energia de densificar. Eles sabiam o que ele tinha que fazer naquele período. Eles sabiam o que tinham que fazer. E aí em seguida era o quê? Final de primavera, começo de verão. Que é gêmeos e câncer. Então gêmeos é o quê? O teatro. O símbolo de gêmeos são aquelas máscaras do teatro. E aí nesse momento era... Porque imagina, o final da primavera, começo do verão. Era onde estava a melhor época do ano. Então você podia apresentar o ar livre. Você não vai fazer isso no inverno, quando nevando. Então esse era o momento onde os caras recitavam os poemas, dançavam, se apresentavam às trupes de teatro, faziam as peças. Esse era o momento de alegria. Porque você já acabou de plantar. Agora é o momento de você fazer a parte cultural de tudo. Depois, vinha um período que era o câncer. Que era as cheias do nilo. E era um período onde o quê? Porque as plantações estavam crescendo. Então era o momento onde o nilo alagava tudo. E aí você tinha... O câncer era aquele caranguejinho. Que era o momento onde os caras pescavam esses caranguejos. Então o comércio entra de novo. E ao mesmo tempo era o momento onde tudo estava gestando. Então tem a mãe e tudo. Por isso que aí depois a gente entra em planeta. Que aí era o momento onde a lua regia. Ísis. Depois, logo em seguida, a gente entra em verão. Que é o meio do verão, que é o sol. Aí você fala, por que o sol é leão? Sabe quando você desenha um leão que tem aquela juba enorme? Sim. Você pede para uma criança para desenhar um sol quente. Como é que ele faz? Um sol com um monte de raio. Então a juba do leão sempre esteve associado ao sol. Aos raios. Aos raios do sol. E aí quanto mais cabelo a figura tinha, mais poder tinha. É verdade. E na Bíblia quem é que tem um cabelo com poder? Sansão. Sansão. Sansão é uma história mítica do sol. Sansão tem todos os cabelos. Ele é uma pica. Como é que Sansão é preso? Pô, aí eu não... A Dalila corta os cabelos dele. Ah, é verdade. Que é o próximo signo. Perdeu as forças. Ele perde as forças. E aí ele fica preso no inverno. Esquecem ele lá. Até que os cabelos dele crescem de novo. E aí quando chega a primavera, ele é o Ares. Ele levanta e mata todo mundo. Caraca. Então as histórias são essas. Quando a gente pensa no 12 trabalhos de Hércules, eles também têm a ver com todos os signos. Passa tudo. São jeitos arquetípicos de contar a mesma história. E de guardar essa informação. E aí esse momento é o Osíris. Eles se casam aqui. Esse aqui é um dos pontos onde Sírio se alinhava com a pirâmide. É um negócio egípcio super doido. Tem um festival até hoje. E aí logo em seguida vem Virgem. Que de novo é outro signo de terra. Só que agora é a colheita. Então lembra aqui que eu falei. Qual é Virgem? Virgem é detalhista, chato, pentelho. Então que energia você precisa para fazer a colheita? Essa energia é de detalhista. Para saber o que você vai... Você não vai colocar as frutas podres ali, as coisas podres. Vai selecionar. Exatamente. Você precisa saber se a fruta está verde, se ela está madura. A energia que o planeta precisa era a energia de Virgem. Então repara que a colheita, a sociedade funcionava em harmonia com essa energia. E aí logo em seguida o que acontece? A última colheita que é Libra, que é a balança. Ou seja, todo mundo acabou de fazer todas as colheitas. O que estava acontecendo? Venda, comércio, peso. Então eu plantei a maçã, ele plantou uva. Vamos trocar, tal, tal, tal. E o que a gente mais precisa aqui? Equilíbrio e para vender, para comprar e justiça. E aqui começava o outono. Aí vinha escorpião, que é a morte. Por que escorpião é a morte? Porque você estava no deserto, se o escorpião te picasse, você morria. Então o escorpião, o chacal, eles eram animais associados com o deus da morte, que é o set. E aí na mitologia egípcia, ele pega os íris, que é o sol, picota ele e espalha pelo Egito. Ou seja, a gente entra ali no inverno, no frio. E aí a Isis vai procurando os pedaços dele até que ela encontra. E aí ela consegue transar com ele e conceber o Horus, que é a criança da esperança. Que para a gente é o Natal e é Jesus. Então tudo se encaixa, que vai ser aqui em Capricórnio. Então o que acontece? Em escorpião, a natureza morria. E aí a galera tinha que tomar decisões ruins, que é o que escorpião faz. Toma as decisões ruins. O escorpião, ele cuida da empresa, ele cuida do coletivo. Quer ver, por exemplo, o câncer, ele vai cuidar de todo mundo, cada pintinho. O escorpião não, ele vai cuidar da fazenda, ele mata os pintinhos fracos. Então a energia de escorpião, ela decide assim, que boi que eu vou sacrificar para ter carne e que boi que eu vou deixar vivo, que vai sobreviver ao inverno para eu poder cruzar ele no próximo ano. Porque se você matar todos os bois, você não tem para cruzar. Mas se você pegar um boi fraco, ele morre no inverno e aí você perde tudo. Então você tem que tomar as decisões difíceis. Bem difícil, né? A parada é tão louca que eles faziam essas escolhas aqui. Isso foi feito pelos gregos, depois pelos romanos, depois foi para os gauleses, aí foi para os portugueses. Aí isso veio para o Brasil e a gente tem eleição em outubro. É muito louca essas paradas culturais que estão tão arraigadas que a gente faz sem saber de onde veio. Sagitário é o caçador, ele é representado naquele cara que é metade cavalo, com arco e flecha e tal. Porque ele representa um momento onde o caçador era importante. Lembra que acabou a última colheita aqui em Libra. Então agora a gente precisa de pele para se esquentar e carne e comida. Então a figura do caçador é importante. E a figura dos sábios da aldeia para reagrupar e para tomar as decisões difíceis. Porque capricórnio é o invernão, é a pior época do ano. Que é justamente capricórnio, que são os caras que são os polícias, os SWAT. É a galera que vai sair na neve para cortar lenha, para fazer a fogueira para você não morrer à noite. Então é cada energia num processo. E aí depois o inverno vai passando, você vai ter o aquário. Que é aquele rompimento da barreira. A parte mais difícil que era o inverno passou. E aí o que aconteceu? O gelo começava a derreter e aí a água começava a escorrer nos rios. E aí a galera falava, olha, é o cara que traz as águas do céu. E aí ele é representado por um cara carregando uns jarros de água. E aí logo em seguida os peixes começavam a subir contra a corredeira. E os caras falavam, que loucura é essa? Os peixes estão indo para o espiritual. Eles falavam que eles subiam a montanha para ir para os céus. E aí ficou simbolicamente representando essa energia do peixe como aquele que está em dois mundos. Ele está na água e no ar, tentando subir por um movimento completamente contrário do normal. E aí foi isso que deu os nomes. E aí isso foi sendo trabalhado em um monte de desenho e símbolo e peças de teatro e quadro. É legal a gente saber isso, né? De acordo com o Jung, isso fez com que toda a sincronicidade e a inconsciente coletivo ficasse estabelecida. Eu não imaginava que foi decidido. Quanto mais conhecimento a gente vai tendo, mais a gente vai se ligando. Tanto às vezes de mensagens por aí que tem filmes ou algumas coisas que remetem à astrologia ou algo que seja esotérico, vamos dizer assim. E às vezes a gente não sabe. Justamente pelo quê? Pelo fato de como foi dado o nome às coisas, como as coisas foram acontecendo. E a gente não tem essa ideia. Hoje está aprendendo aqui. Você tem os sete planetas, você tem os quatro elementos. Você vê, Harry Potter tem as quatro casas. Cada casa é um elemento. Você tem só um cedo que é o fogo, outro é a água, outro é do ar e outro é da terra. E tudo que é escritor vai trabalhando com isso. É muito legal. Como os caras usam a Kabbala e a astrologia e toda essa mítica. A Kabbala, eu vou te falar, eu ainda sofro um pouco, cara. Ah, eu não... Pra entender, porque o bagulho é... Eu já nem sofro, eu já nem consegui entender muito ainda. É, o negócio é louco. Bom, antes... O ATW falou assim, ó. Uma dúvida. Entendi que as personalidades dos signos estão relacionadas com a época do ano. Por que essas personalidades não mudam de acordo com o hemisfério? De acordo com o hemisfério, ok. Então, elas estão correlacionadas simbolicamente, né? Então, não é que tenha a ver. Elas estão relacionadas com a distância que a Terra está girando em volta do Sol. Então, o que acontece é que o zodíaco que a gente trabalha, que a gente está acostumado, ele é com referência no hemisfério norte. Mas Ares vai ser Ares nesse período, não importa onde está. Só que aí que está. Quando a gente vê um zodíaco do hemisfério sul, por exemplo, Nasca, você vai olhar que aqui, ao invés de ser o começo em primavera, o começo é o outono. Então, você vai ter aí um culto ao deus da morte, dos sacrifícios violentos. E você vai ter, você chama isso aqui de cachorro. Os gêmeos, ele não tem a ver com teatro, eles chamam de pássaros. Porque era uma época onde era quase o inverno e os pássaros migravam. Então, a galera olhava para o céu e via os pássaros migrando. Então, quando a gente estuda o horóscopo de Nasca, a gente vai ver que cada um dos símbolos que estão desenhados lá, o período e tal, faz uma referência completamente diferente que tem a ver com o hemisfério sul. Então, para você vir aí e falar, a sua personalidade é Ares, ponto. Por quê? Porque a Terra está naquele ponto do sistema solar naquele momento. Pensa como se fosse um grande relógio, o Sol no meio e os planetas circulando em volta como se fossem os ponteiros. O que vale na astrologia é onde a Terra está. O que está acontecendo na Terra não é isso aqui. Isso aqui a gente está falando de uma coisa que é do sistema solar. Ele tem a ver com toda a esfera celestial. E aí a gente vai ter os símbolos. Tanto que quando a gente está falando de horóscopo, por exemplo, a gente está falando de zodíaco cigano, você vai ter moeda, vela. Totalmente diferente. Você vai ter... Agora eu vou ter que lembrar. Roda da fortuna. Tem uma roda, tem machado. Então, o Capricórnio não é. Capricórnio é machado. Porque é os caras que cortam a madeira para fazer as coisas. Porque eles não têm a ver com colheita. Eles têm a ver... Um é carroça. Um é câncer, é carroça. Porque é o lugar onde você se acolhe com a sua família. Então, o símbolo é o mesmo. Mas aí eles usam outros elementos para... Então, você vai falar... Ah, eu nasci em tal dia. Aí você fala... Qual é o meu horóscopo cigano? Eles vão falar... Então, você não é de touro. Você é de moeda. Mas aí, por que moeda? Porque moeda é que junta o dinheiro. Eu mesmo sou machado. Machado? Capricórnio, né? Não, Sagitário. Sagitário. Ó, punhal, coroa, candeias, roda, estrela, sino, moeda, adaga, machado, ferradura, taça e capelas. Então, cada um desses símbolos, eles têm a ver com a vida do cigano. Legal. Então, candeias é o quê? É quando passa a mensagem de uma carroça para outra. Então, tem a ver com o quê? É comunicação de gêmeos. É, para gêmeos. É, quando você para olhar... Eu acho que eu tenho umas duas ou três matérias que eu escrevi já fazendo essas comparações. Se você for lá, projetomayhem.com.br é fácil de achar. Lá no canal tem também? No canal... Não, não tem vídeo. Eu sou da época dos blogs. Eu sou velho, né? Mas algumas coisas mudam. Não mudam. Tipo, vai, Sagitário. Sagitário começa a valer a partir de... No nosso. É a partir de que dia? Deixa eu nem ensinar. Não, é o mesmo para todo o signo. 22 de novembro mesmo? É, porque ele tem a ver com a Terra entrando naquela energia. Tem a ver com equinócio e com solstício. Então, nunca vai mudar o signo que entra o Sagitário. Só vai mudar o horário, porque como não é uma data certinha, a galera, para facilitar, eles falam, ah, é dia 21 de março que vira. Mas, na verdade, não é exatamente. Entendi. Quando a gente está falando de astrologia, a gente está falando do sol entrando e tal. Você não arredonda meia-noite e tal. É um horário meio bagunçado. Tanto que o ano novo hoje foi, como eu falei, 1h15 da manhã de... Então, você tem que esperar uns horários malucos, que é o que o pessoal faz na magia, né? Por isso que tem muita magia que você fala, ah, espere o nascer do sol. Porque aí o cara tem que fazer a magia, tipo, quando o ascendente está virando em tal signo, que é tipo, quando o sol está no horizonte. Aí você tem que olhar lá, sei lá, 5 e pouco da manhã. Mas aí no ano seguinte não é mais o mesmo horário, é outro horário. Então, tem que... Cada vez que você vai fazer uma magia, você tem que olhar esses cuidados. É observar. Ô, Marcelo, uma coisa que todo mundo fala bastante também. Antes, antes... Pergunta lá se ele respondia a pergunta. Ele falou que eu muito obrigado por esclarecer essa dúvida. Fala isso. É o ascendente. Muita gente fala que você tem o seu signo do sol, mas que muitas vezes você se mostra mais como seu ascendente. O ascendente é a Terra. Então, quando a gente imaginar... Então, vamos falar, por que são esses planetas, né? Então, aquela astrologia que a galera conhece, só tem um signo, né? Então, você vira e fala, eu sou capricórnio, eu sou... Isso, na verdade, é o seu sol. Então, quando você fala assim, eu sou de virgem, na verdade, o correto é falar assim, meu sol está em virgem. E se você estiver falando do ponto de vista mágico, né? Ocultista, você vai falar assim, meu tíferet, ou seja, meu chacra cardíaco, ele vibra em terra mutável. Lembra que eu falei dos elementos e tal? Então, você é touro. Então, você tem que falar assim, o meu tíferet, meu chacra cardíaco, vibra em terra fixa. Significa o quê? Vamos fazer para facilitar para quem está em casa. Vocês já viram aquele desenho dos chakras? Já, já. Os chakras, eles fazem as correlações com os planetas. E quando a gente faz apometria, vocês já trouxeram o nego de apometria. O cara vem com o pêndulo, ele vibra em umas velocidades nos chakras, não fazem? Essas velocidades, elas estão de acordo com o signo do planeta correspondente. Então, se o cara for com a apometria no seu chacra cardíaco, você vai ver que ele vai ter uma velocidade. O ariano, você vai ver que ele vai ter uma outra vibração. Porque é a sinfonia do seu interior energético. E quem trabalha com isso também não entende bulhufas de signo. Está trabalhando errado? Não, porque eles só olham a vibração. Se ele estudasse astrologia, ia facilitar para caramba o trabalho do apometrista. Ia aprofundar bem mais também. Porque aí o cara já ia ter todas as cores e toda a tabela. Sim. O cara vai na experiência, ele sabe que a pessoa vibra assim e tal. E aí, o que acontece? A gente tem que olhar todos os planetas. Você me mostrou o teu mapa. Lembra que o planeta e o tal do ascendente. Lembra da cabala que tem aquela esfera lá de baixo? Malkuth? Sim, sim. Malkuth. Malkuth é o seu ascendente. Então, ele vai fazer aquela linha que vai ser ascendente, a lua e exode, o sol, Tiferet, depois você vai ter Keter, que é a cabeça de dragão. Então, ele vai fazer a sua linha do destino, que eles chamam. Então, o seu ascendente é o que você veio fazer na Terra. Então, você se torna mais próximo do seu ascendente, não é quando você fica mais velho, é quando você amadurece. Em teoria, é quando você fica mais velho, mas tem gente que nunca chega. Tem gente que amadurece bem cedo também. Tem gente que chega muito rápido. Tipo, sei lá, o cara às vezes tem ascendente em Capricórnio. E você vê que tipo, o pai morreu cedo, aconteceu alguma merda na vida do cara, e a pessoa foi obrigada a amadurecer rápido. Então, o ascendente, ele é isso. Então, pode ser que a pessoa nunca chegue nesse ascendente. Mas o correto seria o quê? Quando você está maduro, magicamente ou espiritualmente, você vai ser uma mistura, em grande parte, do seu sol, da sua lua e do seu ascendente. Boa. O que você mandou do programa? Ele é... Você digita em algum site, aparece essa tela aí? Como é que é? Não, esse daí que ele usou, é provavelmente o programa que a gente usa na hospitalaria, ele é mais profissional. Mas se você digitar no astro.com, ele tem de graça, ele vai te dar um mapa bem parecido. Faz aí, Sarah, astro.com. Tem alabe.com. O ascendente dele é onde mesmo? Aqui, leão. Tá, é leão? Leão. Então, meu ascendente é leão. Isso. Ah, agora eu esqueço. Então, conforme ele for ficando mais maduro, ele vai ter aspectos mais nobres, e ele vai se destacar mais na profissão dele, no que ele escolher. Ele vai ser o tipo de pessoa, sabe, quando tem um monte de gente que fala, quem vai ser o chefe aqui? E aí todo mundo aponta para ele. Ele vai naturalmente tender a ser a pessoa que brilha. Vamos ao que ele... E a lua dele é em peixes, que é uma lua bem espiritualizada. É uma lua de, tipo, ser empático com a pessoa. Então, se você está perto de alguém, o cara está ruim, você fica ruim. Se você está com alguém, a pessoa está triste, você, tipo, se condena a essa. Aí você sente um momento. A miséria do mundo te afeta. É uma lua que é muito, muito espiritualizada. Vamos utilizar o exemplo do Bruno, porque a gente vê ali Sol, Lua, aí tem lá Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter. O que cada planeta ali... O que cada coisa significa. Então, como quem está assistindo já me conhece, vocês sabem que eu já tenho aquela imagem da árvore que eu levo em tudo que é lugar, né? E aí você tem aquela imagem que vai subindo. Então, o que seria o ascendente? É Malkuth, é a esfera de baixo. A lua é Iesódia, é aquela esfera roxa daqueles desenhos. Depois você vai ter Mercúrio e Vênus, que é a razão e a emoção. É Rod e Netza. Então, o seu Mercúrio, ele fala como é que você raciocina, como é que você pensa. Então, vamos lá. O seu Mercúrio está em escorpião. Então, você é um cara que pensa profundamente. Então, você não se... Você provavelmente é uma pessoa que é difícil de enrolar. É alguém que, para tomar uma decisão, você vai até o fundo e tem que saber tudo e ver todas as contas e ler as partes pequenas e quer desmontar as coisas e quer ir para essa profundeza. E o seu Vênus também está em escorpião. Então, você provavelmente é uma pessoa bem profunda, bem meio sexualizada, curte a parada, ama com paixão, odeia com paixão. Se alguém te cruza ou te faz mal, você vai se vingar da pessoa e você não perdoa. Eu vou mesmo. E é uma energia que o seu Vênus é muito profundo. Paixão profunda. Então, está vendo? Então, é o jeito que você sente e o jeito que você raciocina. Então, Mercúrio e Vênus. E aí, quando a gente está falando de apometria, o que significa? Que é esse chakra que está aqui. Então, a gente vai ter o básico, depois é o esplênico e aí o terceiro, que é o amarelo, que eu nunca lembro o nome. Acho que é o manipura. Manipura. O manipura, ele vibra nessa velocidade de escorpião. Então, o cara da apometria, ele poderia ver se você está com alguma doença, alguma coisa ou algum desvio, se esse chakra estiver vibrando diferentemente. Depois, a gente tem o Sol, que é a essência. É o chakra cardíaco. Ele vibra. O seu chakra, ele está ali bem no meinho. Então, ele está com essa energia que a gente chama de rei de bastões. Depois, a gente tem os superiores, que é Marte e Júpiter. Então, Marte é como é que você guerreia, como é que você penetra, como é que você toma as coisas. Então, o seu Marte está em Sagittário. Então, você briga de uma maneira intelectual. Você pensa nas coisas, na sua filosofia. Você tenta convencer o outro de que o que você acha está certo, sem brigar. Você tenta convencer a pessoa pela lógica e tenta ir juntando evidências de que aquilo que você acredita está certo. E se você achar coisas que te tirem daquele eixo, você já muda o foco e fala, agora eu acredito nisso. E aí, você vai batalhando para chegar nessa parte. Eu acho que você é o mais manipulador. Isso aí você soma. Tem toda a parada quando soma tudo. Quando eu quero manipular, todo mundo manipula e ninguém percebe. Esses são os escorpiões. E depois o seu Júpiter em escorpião, que é um poder. É um poder profundo. Esse cara... Júpiter em escorpião é um poder político, que é essa manipulação. que a minha esposa tem. Eu sei como é que é. É a habilidade de você chegar em uma negociação, a pessoa vem e entrega as coisas e confia na pessoa. O Júpiter em escorpião é uma energia política. Então, as pessoas confiam nele. Então, isso tornaria ele um excelente conselheiro ou um manipulador. Percebe que essa energia... O que a gente vai estudar na astrologia? Por que a gente estuda astrologia dentro do hermetismo? Alquimia é transformar chumbo em ouro. Então, você vira e fala, eu posso ser muito manipulador. Mas, porra, você não poderia ser um grande conselheiro com o que você sabe? Poderia, mas... Essa é a parada. Você não vai trabalhar com o mal. A ideia é... Por que você estuda o seu mapa? Porque você vai entender a energia, e fala, porra, eu tenho potencial para muitas pessoas me ouvirem. Ah, eu tenho potencial para pensar em profundeza. Ah, eu tenho potencial para... A hora que você estuda todos esses potenciais, você vai tendo um caderno, você vai fazendo uma transmutação. Aí, você vai olhando e falando, pô, o que eu posso melhorar? E aí, entra a teurgia, que esses anjos cuidam dessa energia melhor. Então, se você estiver se sentindo, eu estou me achando mesquinho, não sei o quê, você pode acender uma vela para o anjo que vai te puxar para cima e te dar uma melhorada. É, é verdade. Então, o processo de teurgia é para se tornar uma pessoa melhor. É o processo... Eu acho que é primordial dentro do martinismo e da Rosa Cruz, é esse. É o contato com o anjo para que, através da luz, você chegue mais perto de Cristo. É, e é interessante. Você falou, se eu soubesse, mais ou menos, se eu soubesse e me aprofundasse mais sobre isso aí, eu não ia querer ser um cara... Não que eu seja um cara manipulador para o mal, tá ligado? Manipulador nas coisas básicas, de você impor tua vontade mesmo, tá ligado? Tem muitas coisas aqui que eu vejo que, às vezes, eu imponho minha vontade e os caras aceitam, tá ligado? Até esse dia eu não falei. Eu falei, mano, quando você tiver alguma coisa para falar para mim, fala, que eu sou meio folgado mesmo, não sei o que. Lembra que eu falei? Você cagou para mim. E o último dos planetas é Saturno, que está em aquário. Então, o seu Saturno é os limites. Você tem sempre o aquário na casa 7, que é olhar para o outro, ver onde é que você pode melhorar a pessoa e cavocar um pouquinho mais. Você usa essa energia para cutucar a pessoa para ver se ela melhora um pouquinho. Então, você tem essa capacidade de você pegar e espetar a pessoa, provocar ela. Você percebe? E aí, os planetas começam a conversar entre si. Isso é o quê? É um avanço um pouquinho mais dentro da astrologia, que é essa parte aqui, que chama aspectos. Então, o que a gente tem aqui de um aspecto? O Sol e o Marte deles estão em um aspecto. Então, o Sol dele e o Marte dele estão em conjunção ali. Significa o quê? Que essa essência dele de ser companheiro e colega e tal, afeta e ajuda ele a dar esses conselhos para outra pessoa. E aí, conforme você vai construindo isso, daí você fala, putz, é a minha personalidade inteira. Quando você faz um estudo profundo e vai anotando e vai trabalhando no caderno, que foi aquele estudo que eu fiz em 1995, e você olha e fala, caralho, nem meu terapeuta sabia disso. Você ganha uns cinco anos de terapia. Nessa brincadeira. Você economiza muito, porque você entra, você enxerga trauma, você vê... Sério? É muito violenta, a coisa é muito assustadora. Eu te mandei tomar, porque você acaba ganhando, mas você pegar não é só isso. É, você vai pegando tudo como é que você... A astrologia te dá exatamente como é que você se comporta. Eu não vou entender. Não é só isso, tem 17 páginas. É, 17 páginas, 20 páginas. É, é. Ah, tá. Ele vai te explicar como cada planeta afeta o outro planeta. É todo esse processo. Ele fala, o jeito que eu penso afeta como eu sinto. E aí ele te fala, você costuma ficar deprimido em tal, tal, tal ponto. E aí ele vai te detalhando. A hora que você termina de ler o mapa, você fala, caralho, mano. E aí isso a gente fez. Eu fiz mais de 6 mil mapas. E aí eu mando para os caras, os caras mandam de volta e falam, mano, você tem um espião aqui na minha casa? É quanto tempo você tem um mapa de uma pessoa? Os caras ficam assustador. No começo era muito, porque a gente tinha o programa em inglês e a gente foi traduzindo e escrevendo e editando. E com o tempo é repetido, porque as pessoas vão tendo e tal. Então hoje é imediato. Muito, muito raramente não tinha. Você faz a entrega hoje para o pessoal? A gente faz. Tem o serviço. É projetomeiren.com.br. Ah, é da cesta básica. Mas aí desse material todo a gente fez o livrão, que está entrando hoje em financiamento coletivo. Eu acho que foi até muito super bom. Bateu a meta em 100% já. E é um livro desse tamanho que tem tudo isso aqui que eu estou falando em tudo em detalhadinho. Onde o pessoal acha o livro? é catarse.me barra astrologia underline hermética. Caraca, calma aí. Vamos devagar. Catarse.me barra... Ah, barra. Não, barra. Astrologia. Astrologia. Underline. Underline. Hermética. Hermética. Com H. Só jogar no Google que já vai direcionar lá para o site. É, se você jogar no Google se você puder colocar nos comentários... Coloquei no comentário agora. Astrologia hermética. Porque é um negócio complexo. A galera fala para a astrologia... A hora que você percebe o que é a astrologia você fala puta, é muito louca. E ela está intercalada com o tarô e com a cabala. Então a hora que você entende isso aqui... Tipo, se você é um tarólogo melhora a sua tirada de tarô. Porque os arcanos do tarô eles têm tudo a ver. Eles puxam essa energia. Tipo, ó... Quando você está falando do hierofan, do... do imperador, por exemplo, ele tem a energia de Ares dentro dele. O hierofante tem a energia de touro. Os amantes têm a energia de gêmeos. Então, se você manja de astrologia a sua leitura de tarô fica melhor. 138%. Bateu a... Que legal. É que a galera estava esperando esse livro há muito tempo. A gente demorou 5 anos para finalizar ele. Tem 15 anos de material juntando. E aí a gente demorou a pandemia inteira para coordenar. Porque o que a gente fez? A gente fez... Cada combinação. Então, ah, meu sol com meu mercúrio em virgem e libra. Ah, meu sol e meu mercúrio em ares e touro. E a gente fez todas as combinações. Por quê? Porque em 6 mil mapas a gente pegou combinação de todo mundo. É coisa pra caramba, né? Então, a gente teve 6 mil pessoas ajudando a fazer esse projeto no final das contas. Pode virar. Vira pro meu aí. Vai pro seu. Isso. Agora tá tudo ferrado. A gente já volta aí que agora vamos falar o meu mapinha, cara. Mapão, mapão. O seu mapão, né? Então, vamos começar com o sol. Chama esperto pra mim, por favor, Gugu. Vamos lá. Você me falou que o sol tá em touro, mas você é o mesmo caso dele. Então, o seu sol ele tá em 28 graus 06 de touro, né? 06 aqui. Ali. Ou seja, ele tá quase... Vai até 30. 30 não. Vai até 29, 59. Então, você tá quase lá. Então, isso a gente chama o intervalo. Então, ele tá no quê? Ele é o rei de espadas. Significa o quê? Você tem características de touro, mas um pouco de gêmeos. Ou seja, tem a parte comunicadora no meio. A roupa gêmeos reverbera. Reverbera. Então, o touro, o que que é? Tipo, tem toda aquela parte de... Tá acumulando, fechado, devagar e tal. Mas, você tem um aspecto de comunicação. Então, o rei de espadas... Isso a gente vai descobrir pelo tarô, né? Você vai olhando o rei de espadas. Ele é o cara que gosta de acumular conhecimentos diferentes. Um monte de contatos, pessoas com relacionamentos mais profundos. Você consegue ver vários assuntos ao mesmo tempo com maior profundidade. Que é essa mistura de touro com gêmeos. Depois, a gente vai ter a lua. Lua em leão. Lua em leão, né? Não, tem a semelhante. Não, a lua... Uma lua em leão é uma lua educada, polida, bonita, nobre. É uma lua que, tipo, pensa antes de falar, toma cuidado de não se expor, de não se colocar em perigo, de não se colocar em uma situação onde alguém vai poder te zoar ou te humilhar. É uma lua que toma cuidado com o que vai falar, com como é que vai se apresentar. Pensa no rei Arthur na lua. E aí a lua seria essa... Se a gente fizesse um conto de fadas, a lua seria a princesa. E a lua, a princesa em leão, seria uma princesa toda bonita, arrumada, organizada, que no íntimo, assim, não vai deixar que as pessoas vejam nenhuma parte ruim dela, assim. É uma preservação de imagem. E o ascendente é câncer. Então, quanto mais maduro você fica, mais mãezão você fica, coraçãozão. Então, é o cara que... Todo mundo tá bêbado, você fala, ô, meu amigo, eu vou dirigir você, toma conta das pessoas em volta, cuida de quem tá ao seu redor. Vamos lá, se eu errar, o mercúrio dele em touro. Então... Mercúrio em touro é devagar e sempre. Então, é difícil de você entender as coisas e tal, mas você não passa pra uma outra lição enquanto você não aprender a anterior. Mas aí, se você aprender uma lição, você não esquece mais. O mercúrio em touro, ele vai devagar e sempre. Então, ele tem essa qualidade. Tem uma memória boa. Costuma ter uma das melhores memórias do Zodíaco. E o Vênus tá em câncer também. Então, o seu emocional, ele também é bem emocional. Então, ligado com família, com cuidar de parentes, esposa, filhos, ou se não tiver, ou irmão mais novo, ou cuidar de mãe, de pai. É um Vênus bem cuidador. Você pode falar de fazer comentário sobre o meu mapa? Desculpa, é que às vezes a gente vai falando assim, o mapa expõe muito. Não, desculpa se eu... Não, é o Bruno. É que você falou assim, não, se tiver filha, né? Se tiver filha, eu falei, é o que mais tem. Dá certinho, velho. Então, é... Não, eu tô falando sem saber absolutamente nada, entendeu? Às vezes... Não, não vou falar com esse respeito não, pô, tô maluco, Felipe. Daí a gente vai ter o... Marte também é em câncer, ou seja, você faz as coisas, você briga com paixão. Tipo, ou você gosta e faz, ou você odeia e faz. Mas você nunca vai fazer as coisas, você fala, meh, não vou fazer... Tipo, quando você vai se movimentar, guerrear e brigar com alguém, ou você tá fazendo porque você tá com tesão, ou você tá fazendo porque você tá com raiva. Mas você nunca vai fazer as coisas, tipo, porque tem que fazer. A sua sorte é que seu touro te arrasta. Mas o seu... Sua vontade marciana seria mandar a merda e fazer as coisas que você gosta. E o seu Júpiter tá em Leão, que é um Júpiter de brilhar, de comunicação, de tipo, as pessoas olham pra você e falam como se fosse um rei Arthur. é uma pessoa que, tipo, no seu santo grau, brilha. Então, você vai ser uma referência. As pessoas olham pra você e naturalmente enxergam uma pessoa que elas não confiavam, perguntavam, se dirigiam pra você pra tirar dúvida. Meu nome era pra ser Arthur. Por isso, inclusive... esse processo que você tá fazendo... Felipe Estrela, não sei lá. Ele era... Ele é comunicador mesmo, o bicho gosta. É, eu conheço Lua e Júpiter em Leão, é muito de comunicador. E o Câncer, ele trabalha muito de comunicação nessa de envolver. Eu lembro que quando eu estive no Vilela, eu fiz o mapa dele, era muito parecido. Ele era desenhista antes. E aí, dava pra ver no mapa dele todo esse processo. Ele tinha essa qualidade de comunicar pros outros com os desenhos, e aí ele descobriu a verdade dele, que era, tipo, conversar com pessoas. E aí, aí pegou essa parada. Então, você vai melhorando no mapa. E é um negócio engraçado. Tem um monte de exercício no martinismo que você faz, tipo, os passos da sua vida. Então, o que você fazia quando era criança? E vai anotando, né? E aí você percebe que você vai manifestando essas energias ao longo da vida. E os momentos que você estava mais feliz na sua vida era quando você estava fluindo com essas paradas. Então, às vezes o cara faz o mapa e fala, pô, mas eu não me sinto equivalente desse mapa. E aí você vai olhar e pergunta, mas você está no seu emprego? Você está satisfatório? Aí, de repente, o cara tem um mapa que ele precisa de liberdade. Tem aquário, um monte de aquário e tal. E o cara passou num concurso público e é contador. Fica preso ali. Aí o cara fica preso o dia inteiro e bate. O cara tem um desempenhador, vamos dizer. O cara está querendo se matar. Mas é o dinheiro. O problema da astrologia é que não leva em consideração o dinheiro, né? E às vezes você tem o cara que, sei lá, o cara tem um monte de coisa em toro. Ele ia amar fazer contabilidade, mas, sei lá, ele herdou uma loja do pai. Ele não tem nenhum talento para venda. Então, às vezes, você tem pessoas infelizes porque elas estão em ambientes que ela está fluindo e está machucando essa energia. E aí o cara vai lá para a apometria que o cara fica todo zoado. Por quê? Porque o universo inteiro tem essa energia. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma energia que é uma energia de comunicação. Se eu pegar uma pessoa que, sei lá, pisciana, que é hipertímida, ela vai se sentir super mal aqui. Porque a energia não vai estar batendo. Se a gente pegar e for fazer na apometria, você vai ver que vai estar dando algum choque. Do mesmo jeito, se você levar para um estádio, um estádio tem uma energia de guerra, de combate. Uma biblioteca tem uma outra energia. Um setor de RH onde você passa o dia inteiro despedindo gente. Aí você contrata um cara que tem um monte de coisa em câncer. O cara vai ficar com dó. Cada pai de família que ele pôr na rua, ele vai chorar e vai ver os filhos. O cara vai entrar em depressão e vai ir para casa e vai ficar cada vez pior. Então ao longo da vida as pessoas entram em muita depressão porque elas ficam em contato com energias que agridem a própria energia dela. Porque quando a gente fala se eu solto a nisso, se eu solto aquilo, o que é isso? São seus chakras vibrando, certo? Esse conjunto de chakras vibrando forma o que você chama de aura. E aí esse mapa representa o que você é. Então não é que você tenha um mapa astral, você é um mapa astral. Então você é essa energia numa forma de carne. E quanto mais você fizer coisas e se aproximar de ações e fazer empregos e ter relacionamentos que fluem com essa energia, aí o universo conspira. Aí tudo dá certo. Então como é que você vai usar esses anjos? Você vai fazer os salmos, pedir para eles virem e aí eles vão te direcionar. Aí acontecem umas coisas, tipo já tem caso que o cara chama o anjo que ele estava no emprego, estava passando mal, aí ele perde o emprego. Aí o cara fala, porra, não sei o que, confia. E aí logo em seguida o cara arruma um outro emprego que era o que ele queria. Então quando você evoca a teologia, esses anjos eles vão te colocar no caminho certo. Porque eles querem que você seja a fagulha, que a fagulha brilhe. E se você está encralacado ali, eles vão tirar essas crostas. É que às vezes a gente olha e fala, mas eu ganhava tanto, agora, sei lá, ganhava tanto numa multidastoral, agora está na praia vendendo coco, mas está realizado. É, pô, tem muita pessoa ganha 10 vezes menos. Mas aí o cara está feliz. o emprego da vida ali para viver o que faz bem para ela, pô. Acontece, a astrologia vai te dar não o que vai ganhar mais, ele vai te dar o que é o melhor para a sua alma. Essa Saturno, essas coisas tem influência também, né? Também. Cadê o seu Saturno? Vocês dois têm o Saturno em aquário. Mas é porque o Saturno ele vai a cada 30 anos. Pessoas de idade próxima geralmente vão ter os Saturnos mais próximos. E Netuno, Urano e Plutão, a gente originalmente nem usa em astrologia hermética. Eu coloquei no livro porque todo mundo pediu e aí a princesa falou, pô, e aí tem que ter porque senão não ia ficar completo. Mas tradicionalmente não é usado. Por quê? Porque eles influenciam a geração inteira. Então, por exemplo, se você pegar ali o Plutão ou o Plutão de vocês está aqui em Escorpião. O meu Plutão está em Libra. Eu sou mais velho do que vocês. A minha geração é a geração que começou com aquele o ficar, o namorado e tal. A geração de vocês é a geração de Escorpião, já é aquela geração que rompeu com essas barreiras. A geração anterior, a minha é a geração que começou a sair de casa, parou de trabalhar em escritório. Então, cada geração vai tendo esses conflitos com a energia da posterior. Agora, a gente está entrando ali em Capricórnio para Aquário, que é a geração Z, que já está antenada e dentro do computador. Que não vai ter mão de obra daqui uns dias. Daqui a pouco não vai ter mais. Só sabe fazer TikTok. Por isso que é necessário já vir uns robôs logo. Um abraço para o Frater Magog que está com a gente que está com o chato. Urano e Netuno, eles fazem assim, Urano trata das ideologias, mas é de geração em geração. Por isso que seu pai briga com seu avô, porque cada geração vem com uma ideia diferente. Aí ele sempre briga com a próxima geração porque muda o signo. E Netuno vem com as espiritualidades diferentes. Sabe uma coisa que tem curiosidade? Aquela parada que falam Ah, e Quirom? Quirom? Então, esses Quirom, Lilith, Sputnik, isso aí a gente não usa para nada. Porque o Quirom e todos os outros planetas anões estão junto com Plutão no que a gente chama de Kuiper Belt, o cinturão de Kuiper, que seria a Daat. Então, na verdade, existem mais ou menos 200 planetas que não estão catalogados ainda. Então, teoricamente, esses 200 planetas, eles estão dentro de Daat. Daat quer dizer conhecimento. Especula-se que o Quirom e todos esses outros 200 planetas, talvez eles vão reger a inteligência artificial. Entendi. Mas não é humana, porque a gente não chega nessa profundidade. Cadê o... O Magog não, o Magog não. O Magog, desculpa. Tava falando que é 12 elevado a 11. 12 elevado a 11. Quanto que dá isso aí? 12 vezes 12, vezes 12, vezes 12, vezes 12. Possibilidade de combinações diferentes. Isso se a gente não estiver dividindo. Aí a gente vai ter 72 vezes 72. Quanto é que dá 72 elevado a 11? é a quantidade de coisas da criação. É aí, galera, faz vocês em casa aí que eu... É infinito, né? O pessoal pode ver. O pessoal que vai fazer em casa aí vai... Isso é aquela coisa, basicamente você vai ter um mapa astral único. Aí você fala, não, mas tem pessoas que nascem ao mesmo tempo, mas elas não nascem no mesmo lugar. Elas vão nascer... Tipo, nasceu uma pessoa igual você, mas sei lá, lá em Bangladesh. Outro nasceu na Birmânia, outro nasceu em Chicago. Então tem várias pessoas. Mas o que é isso do ponto de vista esotérico? Quando a gente está para reencarnar, a gente fala, eu vou vir para a Terra fazer isso, fazer aquilo, fazer tal coisa, tal, 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 tal. Aí tem todo um processo espiritual, que aí você vai nascer com a sua mãe, na sua família, etc, tal, tal, tal. Esse processo é isso aqui. E aí você nasceu com essas qualidades. Se você disse e falar, eu vou ser um comunicador, eu vou trazer alegria para as pessoas, o cara falou, beleza, você vai ter esse negócio. Te vira aí. Que é o que a gente chama de grande obra na alquimia. É o que eu vim fazer na Terra. Por isso que tem pessoas com dons, pintores. Todo mundo tem um dom. Se a gente tivesse um mundo perfeito, onde todas as crianças tivessem uma educação decente, a gente ia ter um monte de gênio. Porque todo mundo ia... Desenvolver o seu dom ali, Reconhecer e desenvolver o seu dom. Exatamente. Ia ser muito louco. É a pobreza, a fome, todas essas desgraças de clifótica, essa parte que tira das pessoas a capacidade delas se desenvolverem. Felipão, antes de ler o do programa aqui, lembrando o pessoal que estava vendo lá o livro, certo? Naquele link que eu mandei. porque esse link é para apoiar o livro, porque o financiamento coletivo é como a gente faz. Esse livro é muito difícil de fazer em gráfica. Então a gente faz como se fosse uma pré-venda. A pessoa compra agora, a gente já vai mandar para a gráfica. Como a gente já bateu a meta, a gente já vai avisar a gráfica. Então a gente provavelmente já vai estar imprimindo isso até o final do mês. Mas o que acontece? O pessoal que apoia, a gente coloca o nome no livro, nos agradecimentos. Legal, velho. Então da primeira edição. Então tipo, você não vai receber o livro agora. Então o pessoal vai comprar agora e vai receber só em abril. Está na pré-venda, vamos dizer assim. É tipo uma pré-venda, mas por que é? A gente vai esperar todo mundo que comprar agora e no final do livro a gente vai colocar. Agradecemos as pessoas que ajudaram a financiar esse livro. Então é a sua chance quem está em casa de você vai ter o seu nome no livro que é um livro que vai ajudar muito o pessoal da astrologia. Esse daí pode ser um... Não existe nenhum livro igual esse, cara. A gente tem um trabalho aí de 15 anos. Para você ter ideia, o que eu fiz? Lembra que tem um monte de adjetivos para Ares, né? Geralmente os astrólogos eles dão as ideias dele e colocam lá. Eu não quis fazer isso. O que eu fiz? A gente pegou os 60 livros mais importantes de astrologia da história. Então, os Grimórios Medievais, os livros do Ptolomeu, os livros da Grécia. E aí a gente olhou o que esses caras falaram desses planetas. Aí a gente fez um Excel gigante e foi tabulando. E aí, quando a gente fala de Ares, a gente coloca os principais. Então eu coloquei os 10 qualidades que os principais astrólogos da história da humanidade falaram que Ares é. E aí depois eu coloquei as 100 palavras-chave que foram as mais votadas, vamos dizer assim, né? Então o livro é mais ou menos um consenso do que tem de melhor de astrologia. É o que eu falei, eu não invento nada, cara. Eu pesquiso. O Thiago Hernandes falou aqui, qual o livro pra audiência rotativa saber? Explica o pessoal novamente. Qual o livro? É, aqui. Pra essa audiência rotativa, como audiência rotativa pra o pessoal saber. Ah, pra o pessoal de agora. É um livro chamado Astrologia Hermética. Então a gente tava conversando aqui, esse trabalho de mapa e tal, que a gente faz já 15 anos. É isso aí, 2006, 2005. Um pouco mais, eu já perdi isso. 19 anos, quase 20. É, você perde as contas. E o que aconteceu? A gente foi juntando esse material e chegou uma hora que a galera cobrava, porque a gente tinha o livro de Kabbalah. No livro de Kabbalah eu falo de astrologia, né? E quando você tá falando de Tiferet e tal, 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 fala dos planetas. E aí a galera, quando é que vai sair o livro de Kabbalah, de astrologia? E a gente nunca fez porque é um trabalho muito, muito grande. É muito difícil, né? Porque você tem que ter cada uma das combinações. É muito vocabulário, né? Dá muito trabalho. E aí a gente levou cinco anos só pra final analisar o livro, né? Então ele tem, ele é um livro que não existe dentro da astrologia. Ninguém fez um livro tão profundo como esse. Mas a gente é meio chato. No de Tarot a gente fez um livro também que ninguém nunca tinha feito antes. Que ele vem com todas as combinações de... É, tem que ir com coisa nova, né? Então eu acho que ele vai ser uma coisa que vai agregar muito pra quem é astrólogo. Principalmente porque não é tipo assim, não é o método Deodébio de ler o mapa. Eu peguei... Eu compilei e estruturei. Então o que você vai ver ali é mais ou menos o que é o clássico. É o tradicional. Então ele serve como uma fonte de consulta. Não importa se você, tipo, não sabe nada de astrologia. A gente vai dar o passo a passo. Então o livro ele vai te pegar pela mão e falar, olha, Felipe, você vai olhar seu mapa. Primeiro você vai olhar o seu sol. Aí olha na página tal que signo que é. Faz o seu caderninho. E aí a gente vai instruindo como é que você faz o caderno. E se você já é um astrólogo que tem 20 anos de prática, você vai ganhar um livro que já vai estar com tudo mastigadaço pra você só consultar a hora que precisar. Você só vai usar talinho ali. Então é um trabalho que eu estou muito feliz de ter feito. A Priscila também teve um trampo gigante que ela trabalhou comigo na parte da evocação de anjos. Então com as descrições. Porque chega uma hora que você está colocando tão detalhadamente a qualidade desse anjo e tinha tão pouco material. A Luciana perguntou se vai ter referências bibliográficas no livro. Tem. Ele tem os 60 livros que a gente usou. Que são os 60 livros mais importantes de astrologia. Na última página tem. Porque ele coloca assim, eu subi em ombros de gigantes. Eu não inventei, eu não tirei da cartola. Até que dia vai ficar essa pré-venda? São só 30 dias porque a gente quer colocar na gráfica para entregar o livro rápido. Pessoal pode correr aqui. Já está liberado. Já entra no link e apoia hoje. Não faz 20, 30 minutos que a gente começou a falar sobre ele e eu falei que estava com 138%. Já está chegando em 143%. O pessoal aqui do Chaco já falou que foi apoiar lá também. Que legal, gente. Vocês não vão se arrepender. E quem está apoiando nessa primeira semana, a gente mandou fazer uma réplica daquela tábua dourada com 72 nomes. sabe aquela bonitinha que ela tem todas as... Que aí o cara pode usar no altar para fazer as evocações. É muito bacana. 25 do 4. Então vai até 25 do 4. Então a gente vai esperar até esse último nome que na verdade o livro vai estar pronto e a gente espera a gráfica até esse último dia que é o que a gente entrega a lista de nomes do agradecimento. A nossa ideia é entregar esse livro pronto o mais rápido possível. Olha lá, Damares também aqui falou que está apoiado. É isso aí, galera. Vai lá, faz parte lá, catarse.me barra astrologia underline hermética. Tá bom? Eu mandei o link aí também. Esse aí é o mapa do programa. O mapa astral do programa. Dia 19 de 6 de 2021 às 19h30. Então vamos explicar o que é o mapa do programa. Você pode fazer um mapa astral de qualquer coisa. Tipo seu cachorro, seu periquito, sua magia, até de um ritual. Esse é o último capítulo do livro, que é magia planetária. Então o que é o ritual? É você escolher uma data que vai ter a energia que você quer. Então, por exemplo, a gente sabe que o ascendente ele gira a cada 24 horas. Então ele passa por todos os signos num dia, correto? O ano ele passa em todos os signos. Então tem todos os signos. E a lua a cada 28 dias também passa por todos os signos. Então você consegue fazer mais ou menos uma escolha de sol, lua e ascendente em qualquer combinação que você quiser. E aí isso vai te dar um dia do ano e um horário que a gente chama daquelas horas mágicas. Lembra que às vezes na internet o cara fala melhor momento que o cara fazia o ritual de um talismã de sorte. Por quê? O cara tá pegando lá o sol de Sagitário, Júpiter, não sei aonde. Então esse monte de qualidade que eu falei pra vocês, você espera ter essas combinações. Claro, isso depende do céu. Então pode ser que você olhe e fale porra, esse ano não vai dar pra fazer essa magia. Mas aí a gente tá falando de magia de verdade, não de picareta. O cara fala vou fazer em qualquer momento. Não, essa aí você tá fazendo magia cósmica. Então você observa o universo e fala pô, tem esse, esse e essa data. Então isso aqui tá excelente pra eu fazer tal coisa. Por isso que a galera que lida com magia cerimonial, série e tal, eles chegam no começo do ano, tipo hoje, a gente já tá preparando todas as datas boas do ano no Mayhem. Então a gente já vai passar pros membros do Mayhem e falar, ó, tais dias, você vai consagrar seu deck de tarot, tal dia é o melhor dia do ano. Você vai consagrar a tua espada, tal dia... Já tá programado já, mano. A gente já tá fazendo isso desde janeiro. Então a Priscila faz essa parada e entrega pra galera. Então a gente já sabe que em tal dia é o melhor dia pra gente consagrar a taça. Porque vai ter energia de câncer, energia de tal coisa, tal planeta e tal. E aí o que a gente faz? Nesse dia no Mayhem a gente tem tipo 300 pessoas fazendo o ritual. Cada um na sua casa. É uma vibração do caramba, hein, velho? O Mayhem é violento, cara. O projeto Mayhem é um negócio assim muito, muito violento. Claro, velho. E isso é essa magia que a galera antiga fazia. Então isso significa que você quando vai... E na verdade, na verdade, por exemplo, os maçons americanos faziam isso também. Sabe quando você vai fazer a pedra angular? Vocês já viram nos Estados Unidos que tem uma loja e aí de repente tem aquela fita e aí o maluco marca uma data, faz uma ofestância, eles cortam a fita, tal. Isso aí é marcado no horóscopo. O cara escolhe as datas que estão melhor de grana, de não sei o quê, de não sei o quê. O cara constrói tudo, deixa tudo fechado e aí naquele momento, aquele ritual de cortar a fita é igual cortar o cordão umbilical. Daí significa que aquela energia está liberada e você traz do astral a energia inteira para aquele lugar. Para aquele lugar sempre ser próspero, sempre dar... O que é? Ascendente de vocês é Capricórnio com Aquário. Significa... É um rio ali mesmo. É. Ele está bem pertinho. Tudo que está até 5 graus ele está no limite. Isso é do caralho, porque esse ascendente que quebra ele é o cavaleiro de espadas. Ele é feito para quebrar as regras que estão estabelecidas. E meio que é o que vocês estão fazendo. Esse podcast é muito legal. Quer que eu fale agora do podcast? Sim, isso é do podcast mesmo. Então vamos lá. O sol de vocês é gêmeo e câncer. Que é a rainha... É a metade disso. É a rainha de taças. É a mãe que conta histórias. Então significa que o programa de vocês não ia se desenvolver para ser um programa jornalístico. Eu lembro que no começo vocês entrevistaram pessoas. Agora é totalmente espiritual praticamente. É, praticamente. Então ele vai sendo moldado para o mapa. Então no começo vocês entrevistavam policial, não sei o que e tal, porque vocês eram meio jornalista, meio contar histórias. Então essa é a pegada do programa. Vocês não têm um tópico de jornal mesmo, porque a galera conta coisa fantasiosa, do espírito, de não sei o que. Então a ideia é essa. Mas o Mercúrio é em gêmeos, ou seja, não tem uma função de aprofundar muito. Não é um programa de repórter. Vocês falam muito pouco de muita coisa diferente. Então vai ter um cara vem aqui e fala e no dia seguinte vem outro cara e fala de outro assunto. Então essa é uma característica de gêmeos. Então o Mercúrio de vocês vocês estão fazendo ali. E o Vênus de vocês é como é que vocês tratam a pessoa que está aqui. Então é bem descontraído e vocês vão falando, vocês têm um carinho pela galera que vem aqui. Não é um negócio tipo muito profissional. Eu não chamo de amador, mas a gente lida pelo WhatsApp e não é aquele processo tipo, às vezes eu vou em outros podcasts e tem um produtor, é um negócio frio e não sei o que. Vocês tratam o negócio meio que uma família na parada. A gente tentou fingir. A gente criou um número comercial. O mapa mostra tudo, não tem o que fazer. um número comercial e está funcionando lá, 11-977-64-72-22. Você fala com o assessor do programa Felipe. Por acaso, é o nosso Pix também. Então ajude-nos a contratar alguém desse tipo. E aí você fala, pô, chama lá a produção, tá ligado? A produção sou eu, caralho. É triste, já garar isso aí, né? Não tem jeito, cara, você se torna o que o mapa. Não tem jeito. É legal porque acaba tornando essa conexão, que nem o Del Debb se sentiu à vontade e falou, mano, marca uma data lá. pô, a gente poderia não ter, a gente poderia ter sido às vezes pau no cucu ele e ele hoje não tá aqui, tá ligado? Dando essa aula, mano. É uma aula mesmo. Uma aula do caramba, mano, tá maluco. Aí, ó, por exemplo, o Marte é onde vocês vão guerrear e combater e aparecer. É Leão, então tipo, o programa de vocês é agressivo. Ele tem, os cortes são sempre chamadas meio agressivas e tal. Ele entra, ele é meio Marte em Leão. Marte em Leão é engraçado assim, a gente brinca e fala assim, Marte em Ares, é o cara assim, você vai lá e dá porrada. Marte em Leão é assim, não gosto de você, eu vou te bater, mas eu vou esperar o recreio pra todo mundo ver eu te bater. Então é, os cortes de vocês, às vezes a gente olha uns cortes e fala, pô, o cara pegou a parte mais zoada, assim, pra causar a maior polêmica e essa é um... É que nem a do Exu ali, tem dinheiro. E o Júpiter é em peixes, que é o Júpiter em peixes é o mesmo que o meu, é espiritualidade, então não teve jeito, vocês começaram como um, mas vocês estão cada vez mais caminhando pra... pra espiritualidade. Pra área de espiritualidade, e o dois é o dinheiro, que é os anunciantes de vocês, então eu não sei, uma coisa foi levando a outra, que foi levando a outra, então hoje vocês financiam através de espiritualidade. Chama todos os anunciantes. E o ascendente é de romper barreira, é o Capricórnio, ele sabe todas as regras e Aquário quebra as regras. Então conforme vocês vão amadurecendo, vocês vão ir quebrando regra e se reinventando e nunca vai ser a mesma coisa. Ah, e a lua de vocês é Libra, que é entender o outro. É um programa de diálogo, vocês se colocam e fazem as perguntas e sempre se colocam com o entrevistado. Vocês não vão cagando regra e tal, tipo um cara vem aqui e fala uma coisa, aí vem outro cara e fala um negócio completamente diferente. Vocês são super diplomáticos. É, em alguns casos. E a lua está perto do meio do céu. Mas na maioria a gente é diplomático. Ah, não, você pode quebrar. Isso que eu estou falando, não é uma regra rígida. Tem que entender que quando a gente fala de mapa astral, não é tipo eu sou assim, a gente não é um robô. Sim, sim. A gente é um fluxo. Tipo eu falar assim, sei lá, eu tenho um Marte super calminho, eu odeio bagunça. Significa que eu não posso, sei lá, acompanhar meu primo num jogo do Corinthians um dia da minha vida? Posso, entendeu? Eu posso me sentir muito mal e tal, mas isso não me impede de ir. Entendeu? O mapa astral, ele serve para acontecimentos grandes da nossa vida. O dia a dia, a gente não usa o mapa, porque todo mundo pode ser tudo. Sim. Você pode, sei lá, fazer uma coisa de cada signo e trabalhar numa energia. Onde o mapa afeta, é tipo se você for escolher a sua carreira, a sua esposa, o que você quer construir da sua vida. É coisas grandes mesmo que a gente falou. São coisas grandes e longas, né? Porque aí você começa a cutucar uma ferida, né? Se você começar a estar em contato com uma energia que está sempre te machucando. Sim. Tem mais alguma coisa do nosso mapa? Eu acho que é isso. Vocês estão muito bem, cara. Pelo que a gente entendeu, o programa é o que ele é. Tem alguma coisa relacionada de fato à morte que você consegue puxar no mapa? Tipo, vai, que a pessoa vai seguindo uma vida comum, ela tem... Tem pontos de problema, por exemplo. O que você vê, por exemplo, isso chama... É o estudo das efemérides que chama. Então, a gente tem a posição de todos os planetas ao longo do ano inteiro. Do mesmo jeito que eu consigo ver todos os rituais para a gente fazer, então, consagrar a espada, consagrar o tal, a gente pode cruzar com o nosso mapa e aí a gente pode perceber períodos ruins da nossa vida. Então, tipo, um Plutão vai estar ali que vai fazer uma conjunção com a nossa lua, pode ser um período ruim para você se acidentar. E aí tem certas combinações que você fala, olha, hoje não é um dia bom para você se arriscar. Mas isso que é o horóscopo, ele fala, é você olhar e falar, hoje é um dia bom para você se arriscar. O que isso quer dizer? Sabe aquele dia que você está dirigindo e você dá uma fechada e dá aquela quina e quase pega no ônibus, naquele dia você vai pegar. Entendeu? Qualquer outro dia você não ia pegar, mas naquele dia a energia não está boa. Então, ele dá um fluxo, mas não é um negócio determinista que fala, você vai acontecer isso. Mas pontos assim, são pontos onde a energia do universo vai estar legal baseado com o seu mapa. Para ele pode estar uma merda e para você pode estar ótimo, porque cada pessoa tem um mapa diferente. Por isso que o horóscopo genérico não funciona. Sim. Por quê? Eu também sempre achei o horóscopo um caralho. É, o horóscopo tem que ser feito para cada uma pessoa. porque, porra, imagina, você vê lá, touro, de 21, não sei quando, tal dia, a semana. Ah, você terá uma semana com reflexão, mas quando você... Baboseira total, é. Reflexão, vai se fuder. Por um lado é legal porque afasta as pessoas da astrologia, porque é o tipo de gente que a gente não vai querer que saiba a astrologia. O João Bidu está vivo? Claro. João Bidu. Não faço a menor ideia, mano. Só lembrei dele. É. É, existe. Fazer essa observação. O anjo, ele só faz o bem? Só faz o bem. Tipo, essa energia é a energia divina. Se eu for no Kabbalah Center, isso é o nome de Deus. Tipo, o anjo só faz o bem. Você vira e fala, ah, anjo tal, eu quero foda não sei o que. Ele não vai fazer, ele vai te ignorar. Aliás, se você fizer isso, você já está... Vamos supor, eu vira e fala, eu vou foder o Felipe, eu estou com raiva. Eu quero... Você nem conecta. Porque ele não vai te alcançar. Então, você só vai trabalhar por bem. O que o anjo faz? Ele te melhora, ele melhora a sua vida, ele te protege de injustiça, ele te protege de inimigo, ele te protege de ataque, ele... O que ele faz? Ele não vai te dar dinheiro. Ele te harmoniza. Ele te harmoniza, ele te equilibra, ele pode curar doença. Ele... É, ele... Só faz coisa boa. Você não tem como você fazer uma teurgia para fazer qualquer coisa de ruim. Por isso que é legal de trabalhar com anjo. Você fala assim, ah, e se eu errar o ritual? Não acontece nada. Na pior das etapas, vai vir um outro anjo e falar, ah, você errou, amiguinho, mas toque uma energia para você. Então, não tem como você trabalhar com o nome de Deus e dar uma merda. Com o demônio, você chamou o demônio errado. Pagou o cara errado, não fez os cortes no frango, ele te fode. Fode. Vocês já escutaram um monte de história da Kim Banda aí. Se você não fizer as coisas do jeito, tem que ser ir pagar. Às vezes você paga, o cara vai fazer um negócio e o cara oferece outra coisa. Já mandaram um ataque uma vez lá para casa, os caras chegaram para a Priscila, o Staroth olhou para ela e falou, eu gostei mais daqui. Você me dá um frango? Cara. Aí ele ia foder o cara lá. Então você não dá nem para confiar nos demônios. Se ferrou. O cara se ferrou. E o demônio se vendeu. E os demônios se vendem e tal, cara. Com anjo é diferente, mas aí você tem que trabalhar só a índole. Você não tem como chamar um anjo para roubar namorado de ninguém, para fazer a amarração. Eu já nem vou chamar então ele. Você não tem. Você chama o anjo para quê? Para se melhorar. Só que eles são muito mais poderosos. E se você tiver com uma magia negra em você, alguém estiver te fodendo, alguém estiver te atacando, ele é bem mais efetivo do que... Uma limpeza talvez. Para limpeza, para tudo. Mas deixa eu entender uma coisa. A pessoa tem que ir lá, acender uma vela, ou basta ela ler o Salmo? Às vezes até em hebraico mesmo. Salmo, o Salmo em hebraico, às vezes em latim. A gente no livro, a gente fez as figuras, que aí vai ter o Salmo, que a pessoa só precisa ler e conectar. Se ela quiser, tem o livro dos Salmos, ou a Bíblia mesmo, ela lê o Salmo inteiro. Porque tem o trecho que tem as letras do anjo, e tem o Salmo inteiro que a pessoa recita. E aí ela pode recitar durante o dia. Pode colocar no celular, e de repente ela está no carro, dá uma olhada e recita, fala. Mas tem que falar, não é só pensar. Tem que pôr a intenção, pronunciar. Qual que é meu anjo mesmo? Não dá para saber, né? Dá para saber qual que é o seu... Ah, volta lá. Volta lá do Felipe no mapa astral lá. Vamos lá. O seu anjo cabalístico do Sol. Porque na verdade, você vai ter um para cada planeta. Ah, tá, claro. Você vai ter... É o seu couro celestial. O do Sol é o mais usado. O do Sol é o mais usado, porque ele é o chakra cardíaco. Mas você pode, por exemplo, você está depressivo emocionalmente, você está triste, você vai chamar o seu anjo de Vênus. Você está querendo fazer algum processo, você quer um trabalho, você quer alguma coisa, você pode trabalhar com o seu anjo de Mercúrio. Então você vai ter uma falange para você trabalhar. Eu vou para uma luta. Você está te atacando, você precisa se proteger, você precisa ficar forte, você quer um anjo de Marte. Ah, você precisa de prosperidade. Um negócio que você vai fechar precisa dar certo, você chama o cara de Júpiter. Então qual é o seu? Como é que você acha? Está lá, 28, 06 de Touro. Correto? Então a gente vem aqui. Áris, Touro. Então Touro, cada um dos signos tem seis anjos. É cinco graus cada um. Então é de 0 a 5, de 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20, 20 a 25, 25 a 30. Então o seu anjo é Rá-Rá-Rá. Ré-Ré-Aim. Rá-Rá-Rá. Rá-Rá-Rá-Rá-Rá. Fiz a foto igual a Sarah fez. Pode tirar a foto. Esse aqui é o seu. E esse aí é... Esse é o seu anjo ou é o anjo do programa? Esse é o meu. É o seu. É o Toro de Sol. Ah, então é o Sol em Toro. É, o do programa. É isso aí. Esse é o seu. É lindo. O Moraes mandou aqui um superchat e perguntou, existe a relação entre aquele ritual do anjo guardião e os 72 anjos? O ritual do anjo guardião é pra você chamar o seu anjo guardião. O anjo guardião é o seu anjo da guarda, né? É o seu anjo cabalístico, né? É que cada autor chama de um jeito diferente, né? Mas o anjo guardião que você vai chamar, o que ela deve estar falando é do sag. É. Que é aquele que tem no filme o sagrado anjo guardião. Como é que você chama o sagrado anjo guardião? O método mais rápido é achar todos os anjos, fazer as chamadas dos anjos. Então cada dia você faz um. Não tem os dias da semana? Então segunda-feira é a lua. Quem tá em casa lembra. Cada dia da semana é de um planeta. São sete dias. Ah, em espanhol tem... Isso, lunes. Então segunda-feira é da lua. Então você vai chamar que anjo? O seu anjo da lua. Tá. Então no caso... Ah, tirou tudo. Enfim, mas você vai ter um outro anjo. Sua lua vai estar em gêmeos, em tudo. A linha, por exemplo, é em leão. É em leão. Então a sua lua provavelmente é um desses anjos. Provavelmente não. Ela é um desses anjos. Então na segunda-feira você acende a velha e faz evocação pra esse cara. Aí na terça-feira você vai fazer o de Marte. Aí na quarta-feira você vai fazer o de Mercúrio. Na quinta-feira você vai fazer... E aí você vai chamando esses anjos ao longo da semana. O que vai acontecer com isso? Você vai se elevar espiritualmente. Porque você tá falando ó, anjos, me coloquem num patamar pra cima. E isso aí você começa a se livrar de problema. Os inimigos não te enxergam. Você começa a entrar numa vibração mais gratiluz. Gratiluz num termo bom, né? Sim. A real gratiluz. Você vai entrar num nível mais elevado dessa energia. E aí você vai fazendo e repetindo. E aí você vai fazer pra procurar o seu sag. O seu sag na verdade é você como anjo, né? E esse processo vai te ajudar pra caramba. Porque você vai descobrir quem você é. Você vai... Ah, putz, eu tô acendendo meu sol. E aí você olha, eu tenho sol em virgem. Então significa que a minha essência ela é toda organizada. Então eu vou me tornando uma pessoa mais organizada. E aí você vai se tornando esses anjos. E aí eles vão se fundir numa fagulha. E aí é o seu mapa. Esse... O processo é longo. Eu tô falando assim, parece fácil. Não é fácil. Mas ele é um caminho. Até você chegar lá. Esse mapa aqui, eu tô vendo aqui que ele foi feito por você mesmo, né? Com o Grola, né? Isso. A gente vai... Faz parte desse processo. Então quem pagar e participar do financiamento, se a gente conseguir chegar na meta, a gente vai dar de presente um mapa pra cada um aqui. Pô, legal. E é bonito, hein, mano? Mas esse mapa, as pessoas que vão supor tem interesse. Consegue achar na internet? Também existe esse tipo de mapa? Ele foi dado no projeto de cabala. Eu acho que deve ter diamondeditora.com.br Talvez tenha ainda. Diamondeditora.com.br É porque a gente costuma dar essas coisas de presente nos financiamentos pra galera que ajuda a gente. Sim, sim. Ó, o Leonardo Borges também aqui, você já respondeu, mas pode reforçar. Ele falou, pra ter efeito, precisa-se a pronúncia em hebraico ou só o nome normal? O nome normal. O que vale a intenção, o cara tem que estar focado e puro de coração, né? Tipo, você não vai chamar o anjo com raiva. Sim. Você tem que, antes de fazer a evocação, se colocar no estado meditativo. Basicamente, trabalhar com teurgia é se tornar uma pessoa mais calma e mais tranquila e ser mais feliz. É isso aí. O pessoal... Não é derrotar os inimigos, é ter nenhum inimigo. Aham. É ter um monte de amigo. Melhor. Bem isso. O pessoal tá perguntando muito aqui sobre sol em virgem, ascendente. Isso aí não tem como responder, né, Marcelo? Aí é específico. É específico de cada um de vocês. Se tiver, quantas pessoas tem no chat assistindo? Mais de 200 e pouca, mano. Então, tem 200 mapas diferentes. Cada um de vocês vai ter o sol num ponto específico, ascendente num ponto específico. Paulo, Baldino, pessoal... Procura o Marcelo lá na... Pra fazer o Projeto Mayhem. projetomehhem.com.br É, tá bom, tá perguntando como que faz pra participar do projeto. Tem... Tem link lá também no Projeto Mayhem. Tem o YouTube barra arroba Projeto Mayhem, que é o canal onde a gente entrevista a galera. Eu tenho várias palestras de astrologia lá. Então, o pessoal que estiver interessado aí, só acessar essas redes aí que o Marcelo passou aí pra... E no Catarse, o Astrologia Hermética, a gente colocou lá pra quem não tinha o mapa, dá pra fazer o mapa. Esse a gente vai entregar logo agora, em março mesmo, porque assim que finalizar, a gente já vai fazer o mapa porque é em PDF. Então, não precisa imprimir nada e tal, porque o cara recebe em PDF porque ele vai imprimir, rabiscar... É, em PDF ele não vai... É... É... Tinha uma pergunta do Fraterlip lá em cima. Ah, é que você falou pra ele fazer, tá esquecendo. E o José também fez uma. Ainda sobre seu novo filho, né, Astrologia Hermética, podemos esperar o mesmo padrão de excelência com o selo Deodébio de sempre? Bastante ilustração, conteúdo didático, muitas páginas do papel colchê. É, é o mesmo conteúdo. Se você gostou do livro de Tarot, você vai adorar, porque ele é o complemento. O pessoal tava chamando da trilogia de hermetismo, que é... É o que você precisa saber, é Kabbalah, Tarot e Astrologia. Aí você fecha o triângulo do que você precisa de ferramental pra trabalhar. E ele tá com o mesmo padrão, a gente fez. Ah, é que o pessoal, provavelmente ele entrou agora, né? A gente olhou 60 livros, fez a compilação, olhou nos autores medievais, o que eles falavam, as palavras-chave, os adjetivos e... É uma coisa engraçada, na Idade Média, Ares tinha um monte de adjetivo do tipo guerreiro, matador, violento, etc e tal. E agora no moderno, é mais líder. É engraçado que os adjetivos, eles vão mudando com o tempo, porque é mais ou menos a profissão da época. Sim. É muito legal isso, eu descobri fazendo essa pesquisa. Aprendendo cada época ali do... que teve, né? Bom, Marcelo, suas considerações finais também. Pô, o pessoal que curtiu isso aqui, tipo, eu sei que é complicado pra caramba, a galera vem falando, é astrologia, eu quero o meu signo, as previsões do ano, e o cara sai doido, né? Mas é o mesmo, eu espero que você fique, quem tá em casa, com a mesma chama que eu tive a hora que eu fui ter a aula, e o cara falou, cara, a astrologia é muito mais legal do que você acha que é. Porque quando a pessoa manja, até ela mesmo faz a previsão do ano dela, pô. Quando você consegue, você faz seu próprio horóscopo. Tem um negócio chamado efemérides, que você pega e te dá a posição do ano inteiro. Aí você senta uma tarde, vai rabiscando, você faz seu horóscopo o ano inteiro. Tem isso no livro, a gente ensina a fazer. Se o pessoal quiser ter acesso ao livro. O livro vai ser lá, catarse.me barra astrologia underline hermética. se vocês puderem colocar no primeiro comentário. Vamos ver se eu consigo fazer a hora. Põe uma pinada pro pessoal, ia ser bem legal, que aí a galera vai acompanhando. Ou é youtube arroba projetomeyhem ou projetomeyhem ou mdodeb no Instagram ou projetomeyhem no Instagram, é mais fácil. E aí de lá você me acha. Tá na descrição aí, arroba mdodeb aí também no Instagram. Qualquer dúvida, manda direct lá. Show de bola. Bom, eu quero agradecer a sua presença aqui novamente, Marcelo. Obrigado pela aula que você deu hoje aqui sobre astrologia. De verdade, foi uma aula mesmo. Sensacional. A gente adorou receber você aqui. Não foi um programa comum sobre astrologia. Eu posso acho que definir dessa maneira. Garantido. Acho que nunca teve um programa assim em nenhum outro podcast. É muito aprofundado mesmo, cara. E mostrando, ensinando, falando. não só sobre astrologia, mas também como os anjos influenciam nisso, como você pode ter interação com o seu anjo através da astrologia, porque geralmente a pessoa quer tudo mascado. Como o meu anjo? O meu anjo é esse. Mas nem sabe que tá ligado de fato à astrologia, porra. Não. E aqui você tá mostrando isso. Muito interessante. Eu ia falar sucesso nesse livro aí, mas já é um sucesso. Então, mais sucesso ainda pra você. Valeu, gente. Uma astrologia hermética. E queremos você aqui mais vezes pra conversar sobre outros temas também relacionados ao ocultismo. Até nem deu tempo de a gente falar de outras coisas que a gente pretendia falar, tal. De picareta, por aí vai. Mas, poxa, foi um conteúdo sensacional que acho que foi o que tinha que ser. Poderia ser mais por causa do tempo. Mas, em outra oportunidade, acho que a gente vai conseguir adentrar um pouco mais disso, se aprofundar um pouco mais e a gente sair daqui um pouco mais metido também, né, cara? porque é mais um negócio que a gente sabe um pouquinho mais. E se alguém falar besteira aqui, a gente, infelizmente, tem que, né, tem que desmistificar. Se ele tá louco, a pessoa vem aqui e vai falar masneira, a gente fala, peraí. Ah, depende, eu já nem... Eu já fico na minha, já. É, porque... Ah, eu falo mesmo. O Felipe não aguenta. Não aguento, não aguento. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela presença. Galera, amanhã estaremos de volta às 19h30. Quem estará conosco amanhã? É o Márcio. O Márcio Arada. É, o Márcio Arada vai estar conosco. Arada. É, Arada. Ele não dá Arada. É, Arada. Vai estar falando sobre o que, Bruno? Ele falou obsessores... Obsessores e espiritualidade em si. É o que ele falou, pô, tá maluco. Sobre obsessores, sobre divindades, demônios, enfim. Vai estar... Mas como é que é, Bruno? O que ele tá falando? Mentores e obsessores e divindades e demônios. É isso aí, é o Márcio Arada. Então estará conosco amanhã aqui a partir das 19h30. Somos o início, o fim e o meio. Fomos. O fim e o meio. 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 Obrigado.